Fala pessoal, aqui não é mais Fala Galera, aqui é Dura Missing Out. Exatamente. Saudades do Fala Galera. Era muito legal. Você tá com saudades de zoar da cara das pessoas, né? É, cara, eu sinto falta, entendeu? De ser mais livre. Tô brincando, eu sou muito livre aqui. Seja bem-vindo ao Dura Missing Out. E aí, gente? Hoje é um dia muito especial. Cara, todo dia, na presença de Deus, é um dia especial. É, mas na presença de homens ungidos e homens ungidos de Deus, cara, o negócio fica diferente. Fica diferente, o ambiente já começa a ficar pesado. Exato. E cara, hoje eu adoro fazer esses programas com galera aqui da nossa família, porque a gente fica mais à vontade, né? Diz ele que tava meio nervoso, mas acho que depois ele vai se soltar e vai mostrar o verdadeiro lado dele. Vamos ver. Mas hoje vai ser um dia muito especial, porque a gente vai falar de adoração, de pastoreio. Muito bom. E cara, eu gosto… Minissérie de adoração que é, ó… Não é fácil, hein? Não é fácil. É, vamos te contar os podres aqui, né? Porque a galera fica reclamando, reclama, mas não é fácil. Eu já dei muito trabalho. Não, Rafaela. Ainda dou, cara. Meu Deus do céu, mano. Não tem uma semana que eu falo dela. O Planning Center. Gente, não dá. Planning Center? Você não sabe o que é Planning Center? Não. Ah, então… Você é juvenil. Você é um juvenil nessa área. Ou é, talvez eu não dei muito trabalho. Vai, chega de palhaçada. O Planning Center é uma plataforma. Que você coloca as músicas lá. Não, você organiza tudo. Eu vou deixar pro mestre falar sobre o Planning Center. Mas aí você organiza a vida de todo mundo. Tem todo o calendário. Você aceita, se você pode ir. Você aceita, se você não aceita. Ah, não. Eu imaginei que era isso. Aí você bota o site list, bota a música. É o que eu precisava saber, porque toda semana eu preciso pedir pra ele o site de música. Mas aí é em off. Gente, a gente tá aqui com ele. Vitor Valente! Seja bem-vindo. Vitor Valente. Muito obrigado. Vitor Valente, meu coração. Que grande honra estar aqui. Que grande honra ser os seus amigos. Mano, vou dar real aqui. Rafa, não fica com ciúme. Ah, sabia. Eu amo a Rafa. Acho ela fantástica. Uma liderança fantástica. Não precisa puxar no saco, cara. É um timbre que é um dos meus favoritos. Mas o melhor compositor do Dunamis se chama Victor Valente. É verdade. Isso é verdade. E não é nem do Dunamis. Você tá fingindo. Porque ele também vai além. Assim, Zoe, linda suas músicas. Pedro Botorinho, linda suas músicas. Mas Victor Valente. Você tá me iludindo. Você tá me iludindo. Eu tô falando sério, cara. Vamos honrar as pessoas. Obrigado. Olha aí, te bem-vindo, mano. Muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez. Dunamis sem graus. Demorou. Te pediram, né? Te pediram. Eu tô um pouco nervoso. Na verdade, foi eu que mandei lá, né? Agora a gente pode confessar. É, foi ele. Chama eu, hein? Ele e a Ana, a esposa dele. Bom, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Pra quem não sabe, conheço o Namarata e a Rafa. Foram as primeiras amizades que eu fiz aqui. É mesmo. Quando eu cheguei sete anos atrás. É porque nós somos todos emos. Somos todos emos. Então a gente se conectou. Fresno, NX0, enfim, é isso. Vou ver se eu mando uma foto aí do Valente Emo. Eu tenho. Nossa. Valente Emo bacana. Tem uma nossa. Uma nossa. Meu, que era Emo também. Tinha cabelo curtinho, assim. Todo... É do Sounds, essa época? Essa época é do nome Sounds. Mano, eu curtia essa estética. Mas, Valente, obrigado por ter vindo. A gente sabe que mesmo daqui é correria. E, cara, vamos conversar. Vamos conhecer mais sobre você. Até eu descobrir coisas aqui que eu nem sabia. Como, por exemplo, você sabia dessa parada que o Valente fabricava sabonete? Mas é o que eu ia divertir. Mano, mas você não vai acreditar. Tô brincando. Não, mentira. Você ia falar um negócio? Não, eu ia falar que a gente teve... A gente tá vendo vários convidados de Taubaté, Texas aqui. É verdade, mano. É isso que eu tô falando. Taubaté vai povoar em Dúnamis. É, exato. Eu tô fazendo... É aos poucos. É uma pessoa aqui, é uma pessoa aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um Cristo Redentor aqui em São Paulo. Igual em Taubaté. É um pequenininho, né? Não. Pequenininho também. É, grandinho. É grandinho. Quantos metros tem o Cristo Redentor de Taubaté? Enfim. Mas não é... É bonito, assim. Você chega lá... É pau a pau, Rio de Janeiro. Chega perto. Galera de Taubaté, aí um abraço pra vocês. Comenta aí. Pessoal cheio de inspiração. Qual a parte favorita de Taubaté? Porque eu sei que tem muita coisa lá. É, com certeza. Esse foi um trailer de algum sanduíche lá. Não, é o Lanchão, sem dúvida. É, a gente tava aqui com os caras do Hub Podcast. Eles são lá de Taubaté. E falaram que o negócio... Mas não falaram muito bem também. Não, falaram, falaram. Falaram bem. Falaram mal de Taubaté ou bem? Não, falaram bem. Só não falaram do Jesus Cristo. Vamos falar do Vitor Valente aqui. Já que tá falando de Taubaté, é porque você é de Taubaté, né, Valente? Sim, sou de Taubaté. Conta a sua história. Nascido, crescido, criado. Quando você aceitou Jesus. Onde que Jesus entrou na tua vida? Quando você teve que largar as antigas práticas. Bom, é... Sim, sou nascido e crescido em Taubaté. Cidade maravilhosa. Born and raised. Gosto muito. Terra de adoradores. Mas, enfim. É verdade. Eu... Na verdade, minha história começa desde o ventre da minha mãe. Uau! Mas é sério. Mano, o cara que é adorador precisa... Ah, mano, não dá, velho. Eu sou escolhido. Coloca um pad nesse hangout. Geralmente, hangout não tem pad. Isso vai ter. Coloca. Coloca aqui. Enquanto eu conto minha história... Essa aqui é a tua câmera, ó. Você tá olhando ali, ó. Se você sentir alguma coisa queimando... Se eu tô brincando. Mas é... Mas sério. A minha mãe conta, né? Que uma vez ela... Quando ela engravidou de mim, ela tinha muitos problemas com drogas e... Caraca. E ela tinha muitos vícios. E durante a gestação, ela tava muito preocupada se eu nasceria com algum problema, com alguma deficiência e tudo mais. E ela sempre ficava muito preocupada. E nisso, é que assim, tem a versão full da história, onde eu entro em alguns detalhes. Pode falar, velho. Pode entrar. Pode cast. Você não tá no stories, meu. Tá bom, desculpa. E aí... Só que quando ela tava grávida de mim, ela conheceu o meu pai que me registrou. Tá bom? Então a gente vai entrando aqui nas histórias, trazendo a explicação. Que não era o seu pai biológico. Que não era o meu pai biológico. Ah. E aí ela conheceu ele e quando ela conheceu ele, ele estava preso em regime semi-aberto. Então você vê que a história só vai melhorando. Uau. Caraca, velho. É muito mais profundo. Essas vocês não sabiam, com certeza não. Eu vou entrar a fundo aqui, porque... Nossa, velho. Vai revelar as verdades. Mas, então, quando ela conheceu ele, ele tava em regime semi-aberto. Então ela via ele nos fins de semana. E durante a semana, ela ia visitar ele lá. E numa dessas visitas, ela sempre ia nas visitas nos dias que tinha um culto lá. Ah. E aí lá ela aceitou Jesus. Caraca. Enquanto ela tava grávida de mim. E aí quando ela ficou grávida de mim, ela começou a ir numa igreja perto ali da casa onde a gente cresceu. E ela... Mas não era com esse cara? Não, porque ele ainda tava nesse regime semi-aberto. Ele converteu também? Ele já era convertido lá dentro. Ele que começou a chamar minha mãe pra ir na igreja, nos cultos lá dentro da prisão. Gente, que loucura. Dá pra fazer filme. Aí ele... Mano. Depois ele foi solto e tudo mais. Minha mãe ia na igreja. Numa igreja que eu fiquei lá por muitos anos. E numa das vezes que ela... Naquela época, né? Tinha muito esse lance de ir pro monte orar. Numa das vezes que ela foi pro monte orar, ela tava orando e falando assim... Deus, cuida do meu filho, eu tô muito preocupada. E ela tava apresentando diante de Deus a preocupação dela. E ela começou a orar por mim ali e veio um pastor profetizar. E ele começou a falar assim, olha... Deus manda dizer que ele tá cuidando do seu filho e que não vai faltar nada na vida dele. E que o seu filho é das nações. Olha que louco. Foi isso? Caraca. Aí... Beleza. Aconteceu isso. Ela ficou mais tranquila. A gestação ocorreu tudo bem. Eu nasci bem. Com alguns problemas, mas nada tão grave. É, miopia. É, miopia. Os dentes tortos. Mas depois a medicina foi ajudando. Deus usa a medicina também. Deus usa a medicina também. E aí depois disso... Eu cresci na igreja então. E eu lembro... Eu tenho até hoje umas fotos... Eu posso até mandar caso vocês queiram colocar. Tenho umas fotos nisso. Porque daí eu ia na igreja e eu queria ficar vestindo terninho. Porque eu gostava... Todo mundo me chamava de pastorzinho. Você era um pregador mirinho. Não, eu chamava de pastorzinho na igreja. E eu andava... E bizarro. Eu andava com uma violinha. Uma violinha de brinquedo assim, enganchada no pescoço. E na hora do louvor eu ficava lá tocando e tal. Para! De terninho e violinha. De terninho e violinha. Gente! Do manto. Era do manto. Um pagodeiro, tô brincando. Isso. E aí, cara... Só que enfim... E aí a gente tava na igreja e tal. E fui crescendo ali nesse ambiente. Só que eu ia na igreja porque minha família ia. Então eu nunca tinha tido de fato um encontro com Deus assim de uma maneira forte. Só que daí num período a minha mãe ela saiu dessa igreja que a gente tava por bastante tempo. Porque nessa igreja era uma igreja de bairro. Então não tinha tanta estrutura pra criança. E aí eu e meus dois irmãos. Que eu tenho mais um irmão e uma irmã que são mais velhos. Eles já estavam numa idade que precisava de um cuidado a mais. E eu também. E aí a gente foi pra uma assembleia que tinha uma estrutura um pouco mais adequada pra adolescente e pra crianças. Legal. Aí eu entrei no Ministério de Crianças lá. Ia todo domingo, né? Você entrou liderando, né? O Ministério de Crianças. Eu entrei, eu pastoreava a tia Andréia. Coitou todo mundo também, cara. E aí eu cheguei lá. E aí a primeira vez eu tinha, sei lá, sete anos de idade por aí. Eu lembro que uma das... Logo no começo que eu tava lá era a tia Andréia. Eu lembro até hoje o nome dela. Porque ela marcou muito a minha vida, assim. Ela chegou e ela falou, olha, agora eu vou colocar uma música aqui no radinho. E vocês vão abaixar a cabeça e vão falar com o papai do céu, né? Enfim. Abaixei minha cabeça. Isso ela colocou. Ela colocou aquela música. Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo. É maior que o mundo. Essa música não dá pra cantar só uma parte. Mas é pequeno. Cabe lá dentro. Do coração de quem se entrega ao Salvador. Quem fez até a segunda voz no final aqui. Essa música, ela é muito... Maravilhosa. Ana Paula nunca errou, né? Enfim. E aí, colocou essa música. E, cara, o senhor me encontrou ali naquela salinha. Caraca. Com sete anos. Com sete anos? Com sete anos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. Porque eu comecei a sentir... Porque nessa época, quando eu tinha mais ou menos uns três anos de idade, a minha mãe separou do meu pai. Porque ela... Que era um padrasto, né? Que era um padrasto. Só que você ainda não sabia. Ou sabia? Boa pergunta. Não me lembro. Eu acho que eu não associava muito bem, assim, isso. Que ele não era tão biológico. Até porque ele me registrou. Então, eu tenho o sobrenome dele até hoje. O Gonçalves, inclusive. Somos Gonçalves por causa disso. Mano, só pra vocês entenderam. Pra você fazer adoração na Zion ou no Dunamis, tem que ter Gonçalves no nome. Então, temos Victor Valente Gonçalves agora. Temos aqui Rafa Gonçalves. E o Mateuzinho Gonçalves. É, Gonçalves. É muito Gonçalves. É isso aí. Vitória Gonçalves, Gonça Gonçalves. É tudo Gonçalves aí. Gonça Gonçalves. Solido que eu chamei. E aí, cara, eu... Tive... Então, assim, eu tinha... Eu cresci meio que depois disso só vendo o meu pai nos fins de semana. Isso pra uma criança é muito difícil. Às vezes assim, ele quis continuar te vendo. Ele quis continuar me vendo. Ele quis continuar cuidando de mim. Até ele falecer. Então, é... E aí, eu tinha muito essa questão. Pô, só vejo meu pai no fim de semana. Isso pra criança é uma coisa difícil, né? De entender e tudo mais. E eu lembro que nesse dia, essa música fala muito sobre paternidade, né? E eu fui abraçado, assim, pelo Deus Pai mesmo. Uau. E eu comecei a chorar muito. Eu lembro que daí a tia... Caralho, não lembra com sete anos. A tia Andréia veio. Porque foi o meu primeiro encontro, assim, com Deus. A tia Andréia veio e falou, ah, tá tudo bem. Você tá chorando. Eu falei, ah, expliquei pra ela, né? O que aconteceu e tal. Não, eu quis ter que ir nos negócios, tia Andréia. Tia Andréia, você não tem nada. É um Deus Pai, né? Um Deus presente. Você pregou pra ela. Tia Andréia, Deus Pai, vem cá. Deixa eu te explicar. Pai, não é padrasto. E aí, enfim. E aí, depois disso, ela meio que começou a me ajudar muito, assim, cuidar de mim. Então, às vezes, quando a minha mãe não podia me levar no culto, ela passava em casa e buscava, né? Ela e o marido dela. Quando tinha aquelas cantatas de fim de ano, ela... Porque, enfim, não tinha condição de comprar a beca, né? Que tinha que usar a bequinha, né? A roupinha, a camiseta. Ela sempre dava. Enfim, então, me ajudou muito. Cuidou de você. Ela, você ainda tem contato? Então, não tenho mais contato. Quando foi uns anos atrás, eu encontrei com ela nessa mesma assembleia. Dei um abraço nela. Falei, ai, que bom que você tá bem, não sei o que lá. Mas depois disso, não dá mais de ir. Inclusive, tia Andréia, se você estiver assistindo... Por favor, a gente quer você no programa. Por favor. Você é o valente. Vem ensinar como fazer, como levantar líderes, assim. Enfim, então... Curando líderes de adoração. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus, assim. E depois disso, cara, eu comecei a entender mais quem o Senhor era. E o que Ele significava pra mim. E depois disso, eu fui crescendo na minha fé. É claro que daí teve um período ali da adolescência que eu continuei indo na igreja. Mas também estava na escola, né? Ah, valente. A escola... Então você aprontou, né? Mas eu sempre tive muito temor do Senhor. Foi ali entre os meus 12 e 15 anos, mais ou menos. Era a época que você era youtuber. Era a época que eu era youtuber. Você produzia conteúdo pra internet. Enfim, mas assim, nunca me desviei, desviei. Eu sempre tive muito temor. Eu era só... Eu aprontava muito na escola. Brigava muito. Eu era muito briguento. Eu falo assim, ninguém acredita. Ah, você é muito calmo. Duvido. Você é tranquilo. Mas, mano, eu brigava com geral. Você ia na mão. Não, eu caía no soco. Que isso? Uma vez... Olha, essa história aqui. Nunca contei, eu acho. Uma vez, eu estava na escola. E tinha aquele lance. Quando você aprontava na hora do intervalo, você tinha que ficar andando de mão dada com a inspetora. Pelo menos lá na escola. Ah, não. Mas eu te entendo. Eu não sei se em toda escola tem isso. Mas lá tinha. Você aprontava o intervalo, era 20 minutos. Daí, você aprontou no primeiro minuto. Você vai ter que ficar andando de mão dada com a inspetora o resto do intervalo. E aí, eu lembro que eu tinha aprontado alguma coisa lá. Um moleque estava brincando com o negócio. Eu quebrei o negócio dele. Aí, a secretária viu da escola e foi me levar para a inspetora. Na hora que ela foi passar a minha mão para a inspetora, para eu ficar de mão dada com ela, eu puxei e saí correndo. Comecei a correr, correr, correr. Na escola, estava no pátio. Aí, eu fui correr para o banheiro. Porque daí eu falei, ah, eu entro no banheiro e me escondo lá. Ela não vai entrar. Cara, fui correndo para o banheiro. Na hora que eu estou entrando no banheiro, ela puxa a minha camiseta. Só que daí eu comecei a correr. Rasgou. Não, mano. Ela caiu. E ela caiu, eu caí em cima do braço dela. Quebrou. Quebrou o braço dela. Nossa, mano. Mano, aí, na hora, ela ficou maluca. Ela levantou, começou a me enforcar. O braço quebrado. É, porque na hora, na adrenalina ali, ela nem sentiu. Ela começou a me enforcar. Agora você vai ver. Aí, a diretora... Mano, foi o maior bafafá. Meu Deus, meu Deus. E os moleques da quarta série gostavam dela. Aí, vieram falar, não. Como é que você faz com a tia Rosana? Tia Rosana, meu Deus. Como é que você faz com a tia Rosana? Tia Rosana, desculpa aí. Tia Rosana, desculpa aí. Tia Rosana, tá convidada pra estar aqui também. Peço desculpas. Olha, me arrepiou. Vou fazer um encontro. Perdão, um abraço. Com as tias do valente. Aí, a tia Rosana, cara, ficou maluca comigo. Só que daí, eu fui suspenso. Aí, eu não fui expulso. Porque também ela teve essa atitude aí... Antiette. Eu acho que eu ia enforcar. Mano, você acha que você era um cara muito briguento? Por quê? Tem alguma coisa a ver com a paternidade ali? Os seus pais? Cara, eu acho que tem muito a ver. Você acha que tinha uma coisa que você queria provar a atenção? Eu acho que tem muito a ver. Eu sempre... A minha infância toda e a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito esquentada. Inclusive, meu apelido em casa era bolinha queimada. Não, não é possível. Não faz... Porque contar isso hoje não faz o menor sentido, né? Você fala assim, mano, valente. Até minha sobrancelha é mais caída. Não, e eu já vi o valente passando por momentos estressantes e tipo... Calma. Mas, cara, isso... Eu vejo de toda semana. Isso eu atribuo totalmente ao trabalho do Espírito Santo na minha vida, cara. De verdade. Porque eu era muito, mas muito briguento, muito estressado. E eu acho que justamente por isso. Porque eu cresci num lar um pouco conturbado, né? Sem o meu pai. A minha mãe trabalhava muito pra conseguir sustentar a casa. Então, ela sempre teve... Sempre não. Mas, um longo tempo, ela teve trabalho em período noturno. Então, ela trabalhava de madrugada no supermercado. Que era aquele supermercado de 24 horas. Sim. Então, ela trabalhava de madrugada. Então, assim... E de dia, eu tava na escola. Quando eu chegava, ela já tava se preparando pra ir pro trabalho. E tá cansada. Então, assim... Eu cresci desse jeito. Eu cresci muito com meu irmão. E meu irmão era muito também briguento. Enfim. E aí, era tudo uma bagunça. Então, era muito assim. E eu tinha um senso de justiça, assim... É... Muito forte. Mas não um senso de justiça que vem de Deus. Um senso de justiça próprio. Tipo assim... Não, mas isso aqui não tá certo. Então, eu queria ser... Era ser do seu jeito. É. Eu queria ser o justiceiro da escola. Eu brigava com os professores porque... Não, isso aqui não tá certo. Enfim. Mas, cara... Aí, o senhor foi trabalhando dentro de mim. Por isso que hoje eu sou muito calmo, assim. Mas isso é totalmente o trabalho espirito santo da minha vida. Sem dúvida. Caraca, mano. Sem dúvida. Sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Você falando não dá nem pra acreditar. Porque o Valentim, realmente, é esse cara mais calmo, mais pá, mais pra baixo e tal. Mas e aí? Aí, você cresceu. Nessa época da adolescência, você tava aí dando as suas causadinhas. Mas quando foi, então, que você... Talvez mais velho, mais consciente, você teve esse encontro, né? Mais novinho, mas... Isso. Até quando você começou, talvez, se envolver na igreja e tal. Então, aí, eu, na escola, eu ficava muito com os amigos. A influência acabava prejudicando um pouco. Então, isso foi dos meus 12 até os meus 14 anos, mais ou menos. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe decidiu mudar de cidade. Você apareceu nesse take, né? Desculpa. Você quer mais água, amigo? Não, tá tranquilo. É que eu engasguei aqui. Cadê a garrafa? Tá aqui, tá aqui. Ah, tá aí, tá. É que você viu a tua cara. Essa câmera, certeza, que apareceu você. Exato. Aí, eu... A minha mãe decidiu mudar de cidade. Então, a gente morou em Taubaté há um tempão. E aí, aconteceram algumas coisas e elas decidiram mudar de cidade. A gente mudou pra São Sebastião. Quando a gente veio pra São Sebastião, a gente começou a procurar uma igreja lá. Porque minha mãe... Nessa época, minha mãe tava desviada e tudo. Eu também tô contando a história da minha mãe aqui. Espero que minha mãe não veja, né? Podcast, podcast da sua mãe. Mas mãe, me desculpamos a senhora. Tá bom, tá tudo bem. Aí, ela tava desviada nessa época. E ela queria ter uma mudança de vida. E ela sabia que se ela continuasse em Taubaté, por conta das amizades, ela não iria conseguir. Então, eu decidi mudar pra São Sebastião. Porque também já tinha alguns familiares lá. Aí, mudamos pra lá. E nisso, a gente começou a procurar uma igreja. E conhecemos uma igreja lá. Que eu não posso nem citar o nome, porque também agora ela já fechou. Mas foi muito bênção na nossa vida naquela época. E nisso, era uma igreja em célula. E eu comecei a fazer parte de uma célula lá. Entendi. E nessa célula, o líder da célula era um menino que se chamava Patrick. Lembro dele até hoje. E o Patrick, cara, meio que me pegou, assim, pra cuidar. Dispular, cuidar. Pra discipular, eu e meu irmão. Legal. E aí, nisso, eu comecei a entender mais o que era a vida na igreja. O que que era a vida com Deus. O que que era o evangelho. E eu comecei a entender isso. E lá, eles tinham um mover muito forte em evangelismo. Legal. Por conta de ser uma igreja em célula, né? Também isso ajudava. E nisso, eu comecei a ajudar lá na célula. Eu era auxiliar dele. Então, eu comecei a pegar gosto por isso. E eu comecei a ser encontrado pelo Senhor nos cultos. E aí, foi nessa igreja que eu me batizei. Foi nessa igreja que eu comecei a tocar. Uau. Porque daí, quando... Até então, você não tocava. Eu não tocava. Quanto ano você tinha aí? Eu tinha 14 anos, eu acho. Ah, tá. Mas é a idade. Eu não sou muito bom de memórias com datas. Mas aí, como que foi a história de eu começar a tocar? Eu gostava muito de jogar bola. Só que eu jogava só futsal. E quando eu mudei pra São Sebastião, não tinha futsal lá. Só tinha campo. Só tinha futiareia. Futiareia, é. Na praia. Na beira do esgoto. Tô ligado. Nossa. Mas lá, cara, as ruas... Tinha vala, né? Do lado. Não, e tinha vala de esgoto aberto. Então, eu jogava bola ali. Os canais, né? Os canais, enfim. Mas, e lá não tinha futsal. Então, eu fui até uma vez no campo. Mas eu não consegui me adaptar. E eu tinha um negócio que, assim, cara, eu preciso ter um hobby. Eu tinha isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E lá, todo mundo tocava. Eu falei, cara, eu vou aprender a tocar. E eu comecei a aprender a tocar violão. Comecei a aprender. E depois, logo em seguida, a minha avó me deu uma guitarra. Aí, eu ganhei uma guitarra. Comecei a tocar guitarra, treinar. Só que eu nem cantava, nem nada. E aí, a gente ficou um ano lá. E aí, a gente tava melhor. A gente voltou pra Taubaté. Foi um ano só, então? Um ano só. Um ano, o cara foi discipulado, batizado e... E comecei a tocar. E virou o John Mayer. É, mas, então, assim, lá foi meio que... É... A minha vida cristã, assim, se posso dizer... Estartou lá. Foi ativada. É. Ah, que legal. Foi basicamente... Ai, Deus usou muito essa ida da sua vida. Muito, muito, muito. Graças ao som Sebastião. Graças. O meu pai se chama Sebastião. Aí, ó. Olha só, que coincidência. Que doideira. Mas aí, então, você volta... Você volta, começa a frequentar a mesma igreja, aquela assembleia... Não, aí, quando a gente volta, a gente volta pra aquela igreja que a gente estava... A primeira. A primeira. Que, é... Quando você era criança... Nem era... É, que era criança. Que, inclusive, daí tem um parêntese nessa história. Que, quando eu era criança, a minha esposa, a Ana, também era dessa igreja. Olha só, olha só. E a gente... E quando a gente era criança, a gente se gostava. E aí, eu lembro que, na época que minha mãe trabalhava de madrugada, foi nessa época. Ela não conseguia ir no culto. Eu ia sozinho. Só que, eu tenho que ser sincero aqui. Tenho que ser vulnerável. Você ia pra ver ela? Eu ia pra ver ela. Com sete anos? Sim. É, eu tinha... Não, aí eu já tinha uns nove anos. Eu ia pra ver ela. Não acredito. Eu ia pra ver ela. Eu ia. E aí... Não, pior é assim. Você com nove anos ir na igreja pra ver uma menina, tudo bem. O problema é os marmões de 25 que estão fazendo isso. Eita! Fica a dica. Porque era, literalmente, atravessar a rua. Era na frente. Então, eu conseguia ir sozinho. E aí, eu ia. Só que foi bom. Porque, nessa época, se não fosse isso, eu não queria. Não teria ido na igreja. E lá, consequentemente, quando eu estava lá, eu ficava só olhando pra ela, fixada. E aprendendo Jesus. Eu ia tendo encontros com o Senhor ali. Então, foi doido. Amiguinhos. A gente era amigo. Daí, quando eu fui pra São Sebastião, a gente se falava na MSN. Não, para. Você era uma criança. Na MSN, maravilhoso. Mas a gente não falava nada demais. Vocês eram só amigos. A gente era amigo. A gente conversava. Tipo, mano, eu vi o peixe hoje. Mas você falava que você ia casar com ela, né? Já tem essa história. Sim, sim. Tem essa história. Não, se for contar a história do casamento do Valente, velho. Caraca. É bizarro. É uma novela. É uma novela. Aí, quando eu voltei, aí eu voltei pra essa igreja. Ela, inclusive, tava lá ainda, né? Até porque os pais da Ana, eles são... O pai dela é irmão do pastor dessa igreja, né? Então, eles faziam parte de lá. E aí, a gente... Eu voltei pra lá. Comecei a... Eu entrei no Ministério de Louvor. Só que eu tocava muito mal. Tocava muito mal. E a galera, tipo assim, não queria que eu tocasse. Só que eu, com a minha carne enfervecida, aí eu ligava pro Lígia Adoração, o Tiaguinho. Tiaguinho, ó. Me desculpem, eu dei trabalho pra você. Tiaguinho. Ligava pra ele. Agora eu tô tocando pagode. Eu falava assim, como assim, cara? Você não tá me botando pra tocar? Por quê? Não sei o que lá. Com 14 anos. Com 14 anos. Eu queria apavorar. Que nem os 14 anos. Faria aí. Lando de 14 anos, faria aí. Não acredito que você não tá me dando pra tocar. Como assim? Eu sou o melhor guitarrista dessa igreja. Eu tocava mal pra caramba. E aí... Tocava reediativa. Comecei a tocar... Mano, pior que tocava. Claro que tocava. Vou lançar a minha rede alma. Você conhece a reediativa? Não conhece. Mano, reediativa, mano. Nossa. É o Charlie Brown que conheceu Jesus. Exatamente. É muito bom. É muito bom. Deve ser bom. Esses dias eu tava ouvindo ele. Enfim. Aí, cara... Só que daí eu comecei a tocar. Depois eu fui melhorando. Comecei a tocar a guitarra. E aí começou a ter cu de manhã lá. E aí, nisso... Ninguém queria ir no cu de manhã. Só eu, Fominha. E aí eu comecei a liderar a adoração lá. Então, eu comecei a cantar por uma necessidade na igreja. Uau. Aí eu comecei... Só tem você. Vai você, então. Aí eu lembro que a primeira vez que eu cantei lá, eu cantei aquela música... Eu te busco, te procuro, ó Deus. E o povo sete da manhã, assim. E o povo... É. As três pessoas lá, assim. Enfim. Aí... A vida do dia de adoração não é fácil, né? Não, não é mesmo, gente. Não é fácil. A gente chega cedo. Seja grato. A gente aquece a voz. A gente decora a letra, a cifra. Passa vergonha na frente do povo. Passa vergonha na frente do povo. Mas enfim. A gente vai entrar nisso depois. É, o valente é famoso na internet. E quem sabe, sabe. Aí, cara... Nossa, nem me falaram. Aí... Comecei a cantar lá por isso, cara. E aí depois eu mudei de igreja. É que se eu for entrar em detalhes aí, fica muito extenso. Mas depois eu mudei de igreja. Aí também eu só tocava guitarra nessa igreja. Mas você já queria viver de ministério ou não? Não. Sabe qual era o meu sonho? Não, até hoje eu não quero. Sabe qual era o meu sonho? É bizarro. Meu sonho era ser um administrador. E trabalhar em banco. Gente! Nossa, valente. Loucura. Inclusive, eu cursei administração por... Dois dias. Dois dias. Não, eu fiz cinco ou seis semestres de administração. Quase terminou. Quase terminei. Só que daí eu parei. Na pandemia. E aí eu não quis voltar. Mas eu quero voltar ainda. Mas enfim. Você tava na faculdade antes da pandemia? Tava. Você não lembra que a gente ia viajar? É verdade! Eu tomava... Mano, eu repeti a matéria de sexta. Eu lembro até hoje. Que era sobre legislação. Uma coisa assim. Repetiu 20 vezes. E eu, tipo assim, mano. Era a minha aula preferida. Que era um professor muito bom. E eu, tipo assim, tinha umas notas muito boas. Só que eu repeti por falta. Por viajar com o Music. Por viajar com o Durambus Music. Porque toda sexta não, mas... Não, é muita sexta. Era, tipo assim, bastante sexta a gente tava viajando. Então, tipo... Ou tinha que sair de madrugada. Exatamente. Pra chegar no outro dia de manhã. E aí eu perdia muita aula de sexta. Mas então o teu sonho era isso. Só que nessa época aí, você tava tocando. Mas com esse sonho, tipo... É, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu nem pensava nisso. Tipo assim, aquilo... Você não tinha nem muito visão pra isso. Sei lá. Não tinha. Porque assim, pra mim era algo muito inalcançável. Tipo, eu nem pensava. E eu nem sabia que existia essa possibilidade. E nem me interessava por isso. Eu fazia por puro prazer, assim. Tipo assim, cara, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de liderar a adoração. Eu gosto de tocar guitarra. Então eu fazia por puro prazer, assim. Nunca tive essa intenção, não. Mano, vou fazer uma pergunta pra vocês dois aqui. Cortando a história, mas que eu penso aqui. Vocês acham que esse entendimento de liderar a adoração, ele é recente? Ou... Eu acho que... Tipo de ter full time? Não, não. Liderar a adoração. Essa expressão. A expressão. Liderar a adoração. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas... Eu já toquei bateria na igreja. Só que... E até quem cantava ali na frente. Eu acho que não entendia como liderar a adoração. Era só assim. Ah, eu canto na igreja. Eu toco na igreja. Ah, entendi. Qual a opinião de vocês disso? Eu acho que o termo é novo, né? Essa expressão, ela é nova. Porque... O worship leader. Veio disso, né? O worship leader. Aí, ah, é líder de adoração. Então eu acho que veio desse lugar. Porque até então eu tô ministro, né? Ah, eu ministro na minha igreja. Eu sou ministra. Sou ministro. Enfim. É verdade. Então... Ministro bateria. O termo, ele vem. Mas eu acho que o termo, ele é correto. Porque às vezes a gente acha que líder de adoração é todo mundo do ministério de louvor. Não. Todo mundo é um ministro, né? Todo mundo ministra louvor e adoração ali. Mas quem lidera é a pessoa que tá cantando ali. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem a função e o papel de levar o povo, a igreja, né? Do ponto A pro ponto B. Que é o quê? É você trazer as pessoas de um lugar de cansaço, de um lugar de preocupação. De um lugar onde, cara, talvez ela não faria aquilo sozinha. E você levar ela pra um lugar profundo em Deus de adoração. E onde ela vai conseguir se desligar dos problemas daqui da terra, né? Então, esse é o papel do líder de adoração. Então, por isso que eu acho que esse termo, ele é até mais adequado. Boa. É. Não, eu acho que é isso. Eu tava pensando nisso hoje. Que eu tava escrevendo sobre uma pessoa. Ia falar, ah, o líder de adoração deu worship leader, líder de adoração. Estranho. Não tem um termo mais, tipo, o cantor, sei lá, uma palavra. Tem que escrever um negócio gigante pra falar da pessoa. E a minha pergunta é mais assim. Você acha que as pessoas, elas têm esse entendimento? Porque eu acho que tem, claro, igrejas grandes, assim, né? Já tem esse entendimento. Mas, tipo, é bem provavelmente que muitas igrejas ainda não têm esse entendimento de liderar de adoração. Líder de adoração. Acho que os próprios pastores... Ah, galera, ah, canta aí, canta aí. Não, eu acho que os próprios pastores não entendiam isso. Não entendiam a importância disso. De talvez validar o líder de adoração. Isso vem agora. Acho que agora as pessoas estão começando a entender. Ah, tá. Até porque a música ali, ela é a porta de entrada, né? Tipo, a pessoa, às vezes, ela é pega pela música. Pega pela adoração, muitas das vezes, na igreja. Então, muitas vezes, o músico não foi valorizado. Eu acho que ele não foi entendido como um líder. E ele é um líder ali, entendeu? Às vezes, ele tá até fazendo um papel mais importante que o pastor. Muitas vezes, quando flui ali no momento de adoração. Uma adoração profética, intercessória. Qualquer coisa que aconteça ali. Ele também tá liderando um momento muito forte. É tão importante quanto, né? Então, não que é mais importante que o pastor. Só pra entender que às vezes tem um momento. Não, é porque às vezes, justamente o que você tá falando, muitos lugares, às vezes, a adoração, o momento de louvor da igreja, é só uma preparação pra palavra. Eu mesmo cresci num lugar que... Esse era o entendimento, mano. Era tipo assim, tem a música, vamos cantar aqui, vamos adorar a Deus, vamos... Tal, mas era meramente... Uma música. Pra palavra depois. Eu acho que depende muito da forma, justamente, como o pastor, ele enxerga a adoração pra igreja, né? E isso vai ditar muito do entendimento das pessoas do Ministério de Louvor. Porque eu acredito que, de modo geral, dentro das igrejas, eu vou dizer no Brasil, porque eu não sei nas outras nações, mas dentro das igrejas no Brasil, a gente que já viajou bastante, né, Rafa? A gente viu bastante coisa. Muito pouco se sabe sobre adoração dentro das igrejas. Legal. Muito pouco se sabe sobre a teologia da adoração, sobre o que é adoração, o que é louvor, qual a diferença. Pouco se sabe sobre adoração profética, sobre mover do espírito, sobre diversas coisas, né? Porque muitas das vezes as pessoas tratam o louvor e a adoração resume a músicas. Então vão começar com duas músicas agitadas e depois uma música mais lenta e depois uma música agitada pra terminar. Geralmente, muitas pessoas vêm dessa forma. E muito por conta, às vezes, do pastor também não fazer questão que o Ministério de Louvor cumpra uma função mais ativa dentro da igreja de realmente trazer cultura, ensinamento, né? Então, isso é um fato, infelizmente, na nossa nação. E quando foi, voltando pra sua história agora, eu sei que eu fiz nessa barrigada, mas quando foi que você começou a ter esse entendimento? Porque provavelmente essas primeiras vezes você tava só tocando guitarra. Às vezes não era nem você, às vezes, que liderava. Teve que acabar liderando também. Você tocava e cantava. Então, depois eu comecei a tocar e cantar. Eu tocava guitarra. De manhãzinha lá. E cantava, é. E aí depois eu fui pra essa outra igreja. Quando eu fui pra essa outra igreja, eu conheci um cara que me ensinou muita coisa sobre adoração. O André, Andrezinho. André Silveira. É Thiaguinho, Andrezinho. Andrezinho, é. Que é tudo inho, Taubaté. Mas André, André Silveira. André. E o André, ele liderava adoração. Hoje ele pastoreia uma igreja no Rio de Janeiro, inclusive. A Uphouse, lá na Botafogo, eu acho. E ele foi uma peça muito fundamental pra mim. Porque a palavra fala, né? Que a unção, ela ensina. Então, muita coisa eu sabia por instinto. De tipo assim, cara, tô sentindo aqui de fazer isso, vou fazer, dava certo. Ah, tô sentindo de ir pra esse lado. Então, era meio que no instinto ali, você ia fazendo. Só que, é. O instinto, é. Muitas das vezes pode te deixar na mão também, né? Então, eu sabia muito pouco sobre, assim, adoração, sobre técnicas, sobre até mesmo liderança, né? Então, eu tinha muita dificuldade com isso. E aí, eu conheci ele, e ele começou a me ensinar muita coisa. Ele que me ensinou até a gravar no Logic. Eu comecei a gravar meus sons emos lá. Meus traps. Tô brincando. O Valente é meu produtor aqui, não sabe? Minha carreira de rap, o Valente que produz. É, o Montreal. Inclusive, vocês querem ouvir no YouTube. Nossa, é verdade. A gente é o produtor aí, galera. Produtor fonográfico. A gente vai voltar, não me esquenta. Fica tranquilo. E aí, ele me ensinou muita coisa. E ele me ensinou muito. Então, ele meio que foi um... Porta de entrada pra... É, ele foi um discipulador, assim, pra mim. Eu senti de Deus que eu precisava estar mais junto dele. Então, eu andava com ele. Ele é aquele que escreveu uma música das cordas lá? Não. Não. Não, não foi ele. Esse também é forte. O manto é forte nesse. Eu tava até, meu, tem um povo... Aí, ele... E eu comecei a andar muito junto com ele. E aí, eu lembro que eu ficava... Ele ministrava nas conferências e tal. Fogo e Glória. Você meio que acompanhava ele. É, eu acompanhava vendendo o CD dele. Que demais. E aí, eu montava a banquinha dele e ficava vendendo o CD. E ele falou, ó... Fica aqui o culto inteiro. Porque sempre tem gente chegando. Eu falava, beleza. Eu montava. Aí, começava o louvor. Eu ia correndo lá pra dentro. Aí, ele via que eu tava lá dentro. Ele falava, volta lá pra lá. Ele cantando aqui. Vou lançar... Gente, vai lá. Tipo isso. Aí, eu voltava pra lá. Vendia mais um pouco. Eu voltava lá de novo. Que eu não aguentava. Você queria ver. Queria ver. Que demais. Porque, cara, ele... Assim, liderando a adoração. Uma das pessoas mais ungidas que eu já vi, assim, pessoalmente. Caraca, mano. Eu tive muitos encontros com Deus através dele liderando a adoração. Então, ele começou a me ensinar muita coisa, assim. E aí, nisso, eu comecei a aprender um pouco mais. Depois, eu... Nessa igreja, né? Dessa igreja acabou. Eu tenho um negócio... Meu Deus! Três igrejas. Tem que... As sete igrejas. Das três igrejas que eu fui, duas acabaram, né? Mas, enfim. Senhor Deus. Aí, eu fui pra essa outra igreja que foi quando eu conheci o Caio, né? E aí, lá, eu comecei a aprender ainda mais coisas sobre a teologia da adoração e tudo mais. E depois, eu vim pra São Paulo. E você estudava nesse... Você estudava bastante, não que tá? Porque hoje... É, eu estudava muito... Eu sempre fui muito fominha, assim, de música. Então, qualquer coisa. Então, eu estudava muito guitarra. Daí, depois, eu comecei a estudar muito teclado. Legal. Depois, eu comecei a estudar muito gravação, mixagem e tudo mais. Então, eu nunca parei, assim. A única coisa que eu nunca estudei muito foi canto. Que eu deveria. Que realmente é a parte que tava desejando. Então, nessa época que você conheceu o Caio, é lá na Igreja Terrila, lá em Taubaté. Isso, lá em Taubaté. Aí, eu comecei a ir na Igreja Terrila, com o Caio, com a Ju, com a Tia Antônia, né? Que todo mundo conhece. Ô, a Tia Antônia era uma boa pra vir aqui um dia, hein? Nossa, é verdade. A gente tem que trazer. Nossa, por favor. Guerreira de oração. Mano, semana passada, velho. Ela tava aí, cara. Foi forte o negócio. É isso. Mais uma de Taubaté, hein, pra vir. Aí. Aí... Faz o seu duro desse rengal de Taubaté. É isso. Faz o especial Taubaté. Todo mês. Todo mês tem que ter alguém de Taubaté aqui. Tem que ter. Aí, cara, eu comecei a ir lá e como o Caio, a Ju e a Tia Antônia, eles já tinham sido da Monticião na época por muito tempo, eles carregavam muito cultura da Zion. E eles me ensinaram muito. Então, o Caio e a Ju, eles também lideram a adoração. Então, eles me ensinaram. Eles são pastores, né? Mas eles também lideram a adoração. Eles me ensinaram muito. Cara, é muito bom quando a igreja tem um pastor que flui muito. Ah, é a melhor coisa. O som é bom. O Dani Simão. É, sim, investe em som. Mas o Dani Simão, tipo, cara... Tem um apreço, né? E sabe usar a favor também do culto. Exatamente. Muito bom, né? Então, eles me ensinaram muita coisa lá. Lá eu aprendi muito. Foi um período que eu tive um shift, assim, muito grande nessa área. E aí, quando eu vim pra São Paulo, aí azou e tipo assim... Você veio pra gravar um fornalha, não foi? Foi, porque daí quando eu tava... Conta essa história desse Collective, que na verdade o Valente, ele... Eu tava, eu fui. Ele tava chorando, pedindo os anos. Não sei lá como é que é a história. Gente, eu lembro que do nada... A Rafa foi... Ela era a back and vocal do Valente. Junto com a Anitta, que é a história da Anitta. A Anitta que finalizou. Esse aí é a história da Anitta. A Anitta era a back and vocal do Valente. Caraca. Foi, então... E não explica quem é essa Anitta, que é sempre bom que dá views aqui. Foi uma loucura, porque como eu tava nessa igreja, na Terrila... É... Sempre algumas pessoas da Zion iam lá pregar. E uma das vezes o pastor Lucas foi lá... E ele viu eu cantando, tocando... E ele falou assim... Pô, Caio... Esse moleque é mó bom... Vou falar pro Theo dele. Aí falou, tal... Aí o Caio assim... Não, ele é meu! Esse moleque é mó bom, tira daqui a gente tava até... Não, cara... O Caio nunca foi essa pessoa, graças a Deus. Ele sempre foi uma pessoa que impulsionou muito, assim... Enfim... E aí, ele falou... Eu não sei como é que foi dessa conversa... Mas eu sei que daí... Ah, eu sei. Aí me chamaram pra cantar no Bazar de Natal. É verdade. Lá no Morumbi. Aí eu vim... E, mano, eu passei um mico, porque olha só... Ele falou, cara... O Pedro Bontorim me chamou, né? Que ele que cuidava dessa parte. O Bazar de Natal, quem sabe, é... É o tradicionalíssimo... O tradicionalíssimo... Bazar de Natal. Agora, festival de Natal. Festival de Natal. Que tem todo fim de ano na Zion, que é pra arrecadar fundos. E aí vende lá comida, artesanato, várias coisas. E aí tem uma musiquinha de fundo ali, tocando. E aí, cara... O Pedro, que organizava essa parte da música, me chamou e falou... Ah, cara, vai lá, canta umas músicas. É coisa de 20 minutos. Mas, assim, se você quiser, nem precisa cantar músicas da Zion. Pode cantar a música que você quiser. Quem tá falando. É, fica à vontade e tal. Porque não vai nem ser um culto. Vai ser a galera ali comprando e você vai estar tocando. E ficava, tipo, intercalando... Você tocava 10 minutos, 20 minutos e outra pessoa tocava? Depois eu não lembro. É, eu tocava 20 minutos. Depois era uma outra pessoa. Enfim. Beleza. Foi lá. Falei, bom, vou cantar... Eu vou cantar uma música em inglês. Olha o mico, velho. Na época, tipo assim, né? Era aquele inglês... Básico. Inglês. Era aquele inglês. Falei, vou cantar um inglês lá e tal. Cantei Your Love Never Fails. Em inglês. Cara... Você cantou igual o Ferreira naquela... Aquele vídeo antigão do Douramis que ele canta... Abre os olhos do meu... Sim, sim. Só que tem um vídeo que ele finge que ele tá cantando assim... Abre os olhos do meu... E onde tá esse vídeo? Tem no último vídeo. Último. Fala, galera. Que te fez, tem? Aí, cara... É... Eu fui... Cantei Your Love Never Fails. Só que, mano, eu não tinha a menor noção que, tipo assim... Na Zion, tipo, todo mundo fala inglês. Enfim, passei mal vergonha, mas cantei lá duas... Essa... Ninguém tava prestando atenção nas outras músicas. Nessa, todo mundo ficou assim, ó. Nossa, o que que... É, o que que... Beleza, cantei... Aí eu cantei uma outra do John Forman, porque não bastava uma em inglês. Eu tinha que cantar duas. Cantei uma do John Forman. Aí, beleza. Acabou ali, desci, continuei ajudando ali a Tia Antônia, porque ela tinha uma mesa ali de vendas de artesaná. Aí depois... Que você era um cara expert de vender CD e tal. Sim, ah, eu tinha muita habilidade em vendas. Já tinha trabalhado na Claro, vendendo, né? Que isso. Não, então você era expert. Eu era, eu era. Aí, cara, cheguei na... Voltei pra Taubaté. Isso foi em dezembro, quando foi por volta de abril. Aí, o Caio me ligou e falou, cara, o Teófilo quer te conhecer. Eu vou pra lá essa semana, pra uma reunião. E aí, você já vai comigo e se conhece ele. Fui lá, sentei, sentou eu, o Theo, o Denis e o Caio. Conversando aí, o Theo começou a perguntar várias coisas. Ah, e você? Onde você se vê daqui 10 anos? E qual que é o seu sonho? É, e o que que você pensa, Davi? Blá, 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 um monte de perguntas. Ah, você, eu quero ser do Santander, quero ser do Itaú. Ah, eu quero trabalhar no mercantil do Brasil. Você falava isso ou não? Não, não, não. Você já tava em outra, já? Não, nessa época eu ainda tava nessa, mas eu não falei nada pra ele. E quando ele falou qual que era o seu sonho, eu falei, ah, ter uma família, ter um bom salário. Ele falou, o que que é um bom salário pra você? Eu falei, ah, uns dois mil reais. Você meteu essa? Meti. Por isso que você tá até hoje ganhando dois mil reais, Valente. Exatamente. Você me fechou as portas. Aí, beleza. Aí ele falou, cara, eu não sou um profeta, mas eu tenho um senso profético. E eu sinto muito forte que, por conta da sua humildade, Deus vai te levar em lugares muito grandes. Enfim, entregou algumas palavras. E eu lembro que tinha um clips na mesa. E eu peguei esse clips durante a conversa. Quando acabou, o clips tava todo destruído. Porque eu tava tão nervoso. Enfim, e aí, nisso, ele falou, cara, a gente queria convidar você pra gravar um Dunamis Sounds. Porque naquela época, o Dunamis Sounds era aquele clipe. Era um projeto de clipezinhos. Lembra aqueles clipes acústicos? Era isso. E aí, eu falei... Nossa, a gente gravou isso. É, gente, você sabe que aqui no Dunamis, a gente recicla vários nomes. Minha mãe, se esqueça de mim, na casa da pastora Sá. Exatamente, na casa da pastora Sá. Eu gosto dessa música, mas você tinha que relançar ela, velho. Eu já regravei ela uma vez. Quando? Tem duas versões dela, uma com banda e uma eu e a Rafa só. Não, mas tem que ter hoje em dia, velho. Ah, sim. Tá bom. Tá melhor agora. Aí, cara, ele me chamou e falou, ah, a gente quer que você grave um acústico e tal. O que você acha? Falei, é claro, vai ser uma honra e tal. E aí, ele falou, ó, então conversa lá com o Ferreira, porque o Ferreira que cuidava da parte de vídeo. Conversei com o Ferreira. Aí, a gente começou a amizade nossa ali. Aí, ele falou... Aí, nisso, antes de eu vir pra São Paulo gravar esse clipe, de novo ligaram pro Caio e falaram assim, cara, a gente tá pensando nele gravar o Fornalha Collective. Será que ele topa? Aí, o Caio veio falar comigo. Eu falei, claro. Tipo, me viram se eu sou bom e eu não. Só que eu falei assim, mas eles têm certeza que eles nunca me viram liderar a adoração. Nunca tinham me visto cantar. O Theo nunca tinha visto. A primeira vez que ele me viu ministrar a louva e a adoração foi no Fornalha Collective. Não, para. Foi? Foi a primeira vez. E aí, beleza. Deus falou mesmo. Deus falou mesmo. Aí, eu vim pra gravar. Tanto que eu gravei o Fornalha Collective. Tipo assim, umas semanas depois que a gente gravou o Minha Fortaleza lá no Terraço. Aí, eu vim pra São Paulo. Aí, nisso, eu falei com o Denis. Eu falei, Denis, cara, sabe de alguma coisa em São Paulo que eu possa fazer? Algum trabalho? Eu nem sabia que ele cuidava da Big Wave. Aí, ele falou, cara, você falou naquele dia na conversa que você edita vídeo e tal. Você quer vir fazer um teste na Big Wave Vídeo? Eu falei, claro. Aí, eu vim passar um mês pra pré-produção e pós-produção do Fornalha. E fazer um teste na Big Wave. Aí, eu passei no teste. Passei, né? Tipo assim, eles tiveram misericórdia. Porque, tipo assim, eu manjava quase nada de edição de vídeo. Mas, eles ouviram de Deus. O Denis, né? Aí, ele me deixou continuar na Big Wave. E aí, eu gravei o Fornalha. Então, a primeira vez que eles me viram ministrar louvor foi no Fornalha. Tanto que, no final, o Theo veio assim. Eu acho que ele ficou aliviado. Tipo assim. Ele falou parabéns. Ele falou, ufa. Quer dizer, parabéns. Tipo isso. Da hora, da hora. Não, e ali, você gravou Reim Meu Coração, mano. E aí, foi o hit. Você já tinha escrito essa música. Eu tinha escrito uns meses antes. Pra quem não sabe, Reim Meu Coração é a maior música do Brasil. Sim. Ela fica pau a pau com o Porquê Ele Vive, que eu também escrevi. É, exato. Tô brincando, gente. Eu não escrevi. Calma, vamos entrar nesse assunto daqui a pouco do Porquê Ele Vive. Por quê? Porque vai ser um furo de notícia aqui. Que o pessoal vai descobrir hoje que essa música não é dele. As pessoas acham. Claro que tem gente que acha. Tem gente que faz... Não, eu vou dar real aqui. A galera... Enfim, o pessoal pode agora me criticar. Mas a minha opinião é que essa música voltou a ficar conhecida e mainstream. É por causa do Valente. Não, na pandemia, eu ouvia no condomínio dos meus pais um prédio inteiro ouvindo o Valente cantar. Na pandemia, eu tava em Taubaté. E eu lembro que passava um carro de som na rua, tipo, dando uma mensagem de incentivo da prefeitura pra cidade. Cuide da sua família. E aí falava, nesse momento é bom ter esperança, se cuide, blá, blá, blá. Aí depois... Porquê Ele Vive. Era a tua versão. Era eu cantando, né? Caraca. Mas, Rei Meu Coração. Rei Meu Coração. Porque foi, talvez, a tua primeira música mais que famosa, vai. Sim, é. Essa música eu tinha escrito um pouco antes de eu vir pra São Paulo. E eu lembro que, na época, eles até falaram, ah, manda umas três músicas suas. Que a gente vai escolher uma pra gravar. Aí, nesse fornalho, eu cantei três músicas. Cada um cantou três, né? A gente gravou nove músicas total. E aí, eu cantei Rei Meu Coração, gravei Este Lugar, da Zoe, que é uma música que poucas pessoas conhecem, que é de um disco B delas, brincando. Aí, e até essa música tinha uma parte que falava assim, cantando e girando, deixa o fogo se alastrar o namorador. É, eu tô enxergassado. Aí, a gente teve que mudar. Porque falou, pô, um cara barbado cantar isso. Cantando e girando. Pô, o valente cantar isso vai ficar estranho. Foi o título que levantou. Aí, mudamos. Eu não lembro como que ficou, mas se quiser, tem no YouTube lá, você vê. Cantando e pulando. Não, é. Queimando por ti, deixa o fogo se alastra. Acho que é isso. E aí, a gente gravou também aquela música da Zoe. Eis-me aqui, encontra-me, desejo ver somente a ti. Essas três músicas. Aí, os caras não tinham acreditado no teu potencial de composição, mas a tua música bombou mais, tá vendo? Pois é. Eu acho que a música Reino Meu Coração, ela foi a mais relevante desse projeto aí. Foi, foi. Com certeza. É, teve também a... Meu Lugar É Aqui? Meu Lugar É Aqui? Não, não. A... Não. A do Bom lá, da Zoe. Confiarei, hein? Ah, confiarei. Tudo vai ficar bem. A Zoe gravou? Não, Santana cantou. Santana cantou, mas é da Zoe. Não, é verdade. Mara, mas cara, Reino Meu Coração, ela é muito boa. E você tinha quantos anos que você compôs dela? Ah, eu tinha 18 anos. Então, é bizarro. Tipo, cara, com 18 anos, uma música tão relevante assim, né? Muito boa pra nossa comunidade. É, a música foi profunda. É, muito boa. E aí, você veio pra São Paulo depois disso? Aí, eu vim pra São Paulo. Aí, eu vim pra passar um mês, né? Porque eu não sabia como seria. E aqui estou até hoje. Sete anos. Meu Deus. Exatamente. Foi uma loucura. É, porque aí você começou a trabalhar na BW, ali de editor de vídeo. Fiquei ali dois anos, trabalhando na BW. Mas também liderava a adoração na igreja. Mas também liderava a adoração no Dunamis Music e na Zion. Foi nessa época que você começou a mudar, então, de você entender, tá? Acho que eu entendi o meu chamado, minha parada é liderar a adoração, que é viver disso. Sim, nessa época eu comecei a entender um pouco mais isso. E comecei até mesmo a aceitar um pouco mais isso. Porque eu também não aceitava muito. Porque eu falava assim, cara, isso aqui, essa vida, não é a vida que eu quero, não. Eu vou ficar viajando e ficar tendo dor de cabeça com pessoas e, enfim. Bom, tudo que você não queria. Enfim, mas o Senhor, ele foi trabalhando no meu coração. Eu lembro que as pessoas ficavam falando assim, ah, você... Ah, entendi. Você não queria, agora eu que entendi. Você não queria realmente viajar pra ministrar e tal. Mas Deus começou a te mostrar um valor nisso. Exatamente, tipo, as pessoas sempre, desde que eu cresci, todo mundo falava, ah, você vai ser pastor, você vai ser pastor. E eu ficava assim, cara, eu fazia até o sinal da cruz na hora, assim, porque eu não queria. Batia na madeira, né? É, porque assim, pô, eu tinha passado por várias experiências com pastores que, tipo assim, tiveram problemas. Oito igrejas fechadas. É, exatamente. Eu saí fechando igrejas, né, em Taubaté, tô brincando. Então, pra mim, era uma coisa que, assim, eu falava, cara, e outra, pastor, só passa perrengue. E eu falava assim, não, isso aqui, eu não quero não, eu vou trabalhar num banco, estabilidade. Eu queria, o que eu queria, de fato, era estabilidade. Porque eu cresci num lar muito instável. Então, assim, era sempre fim do mês, não sabia se ia ter dinheiro pra comprar comida. Era fim de mês, não sabia se ia ter dinheiro pra pagar as contas. Então, eu lembro, diversas vezes que a Bandeirantes, que é a companhia de energia lá de Taubaté, ia lá, cortava energia, e a gente ficava deitado na cama, tipo assim, a família lá que não tinha o que fazer. Então, assim, muito perrengue, muito perrengue. Então, você rejeitou, querendo ou não, o desafio do ministério. O desafio do ministério, a instabilidade, todas essas coisas. Eu falei assim, cara, eu não quero, eu vou fazer minha faculdade, vou me formar, eu vou prestar concurso num banco, que, na minha cabeça, se eu presto um concurso, sou concursado, não posso ser mandado embora, faço meus 35 anos ali de trabalho, aposento com 5 anos. Você queria estabilidade. Eu queria estabilidade, entendeu? Porque era o... Hoje em dia muita gente busca isso, né? Exatamente. Então, só que, em determinado momento, o senhor me confrontou. E ele começou a falar comigo, falou, mas a sua... Eu sou a sua estabilidade, que é isso. Exato, mas foi basicamente isso. A sua estabilidade tá em um emprego, tá na sua família, tá na sua faculdade, no dinheiro, na sua conta bancária, ou a sua estabilidade tá em mim. Caraca, muito bom. Porque a verdade é que no fim do dia... Eu sempre falo isso, eu falo, né? Eu não sou tão velho assim. Mas eu sei que dinheiro vem e dinheiro vai. As situações acontecem e tudo passa. Só que no fim do dia, a única coisa que permanece é o senhor. A única coisa que realmente nos sustenta e nos guarda, e nos protege, dá sabedoria, guia os nossos passos, é o senhor. Então, eu comecei a entender isso. Eu falei, Deus, então amém. Se é pra eu cuidar de uma igreja lá no Cambódia, amém. Cuidado, vai falando aí, velho. Cambódia é louco. Se o senhor mandar... Ultimamente, o valente, ele tá fugindo um pouco de envios. Mas vamos falar, então, agora de por que ele vive. Antes dessa tua fase atual. Que acho que é o nosso ponto principal aqui. E ele cantava assim, ó. Por que ele... Por que ele vive... Ah, ainda canta. Não, mas menos. Menos, tem menos. Por que eu deixo o R mais suave. Mais escondido, né? Mas como é que foi pra você gravar? Porque até então, a gente, no Dunamis, nunca tinha gravado uma outra música que não era ou nossa ou, tipo assim, dos nossos compositores ali, eu acho, até então. Foi 2017 que a gente ganhou. Foi na conferência do Dunamis. Que foi até o do Volto dos Meus Olhos. Foi o Volto dos Meus Olhos. Porque ele vive... Feliz em Teus Braços, Estações. E em Meu Coração, a gente regravou. Nossa, muito boa essa... Nossa, Feliz em Teus Braços. Tinha que ter saído um álbum. O Dunamis Sounds era... Era bom demais, né? Era massa. Mas também, a gente passava... Toda semana, a gente ficava duas horas no estúdio, brigando, discutindo, fazendo música. Era muito legal. Era muito massa. Era muito legal. Mas que bom passar aquela louca. Quando desliga a câmera aqui, os caras nem conversam. Essa é a real. Desligou a câmera aqui, eles não conversam. É, não é verdade. A Rafa queria gravar desse lado e eu aqui. Que trouxa. Não tem nada a ver. É nada. O Valente cantou no casamento da Rafa. Eu também cantou no casamento da Rafa. Eu também. A Rafa cantou no meu casamento. A Rafa cantou no meu casamento. É mesmo? Eu só não fui convidado. É que eu não fui pro seu também. Mas e aí, vocês cantaram? Mas elas se casaram no mesmo ano? Foi. Um pouquinho depois dele de mim. Mas ele também não foi no meu. Se casou em novembro e eu em maio. Eu em dezembro e você em maio. É, dezembro. Vocês não eram amigos? A gente era. Só que era pandemia. Era 30 pessoas pra lá, 30 pessoas pra cá. É verdade. Eu não entrei no top 30 do namorado. Aí você falou, então você não vai entrar no meu. É porque... Ah, é assim mesmo. Como dá pra casamento. Não, mas é brincadeira. Mas quem organiza casamento sabe como é difícil, né? Nossa, gente. Depois de... Mano, depois de você organizar um casamento, você não faz a menor questão de ser convidado pra nenhum casamento. Nenhum. Exatamente. Porque você sabe o perrengue que é. A Giovana, ela veio falar comigo. Ah, amor, porque final do ano tem que comprar dois vestidos. Eu falei, mas quem disse que a gente vai? Ué, mas a gente foi convidado. Mas a gente não precisa sair. Aí ela, mas como assim? Mas, amor, a gente não precisa ir nos casamentos que a gente é convidado. A gente só precisa ir nos que a gente é padrinho e tal. Ainda bem foi no meu, né? Imagina. Mas eu tava mexendo o saco dela. Mas é... Porque ele vive. Porque ele vive. Tá, então. Essa música é... Tá real, eu não sei vocês. Eu vou dar a minha perspectiva. Eu não vi essa música sendo tanto cantada até então. Mas eu acho que a mensagem dela, juntando com a pandemia, foi quando que deu o boom. Ah, mas a gente gravou antes, bem antes de 2017. Não, mas ela explodiu na pandemia. Ah, mas na época também foi quando a gente começou a gravar. Mas eu acho que na pandemia foi quando deu o maior boom, assim. Com certeza ela foi sendo muito ouvida, mas na pandemia eu lembro que foi quando o YouTube... Do nada chega um cheque na casa do Valente de 20 mil reais. Ô, louco. O Silvio Santos foi lá em casa. O Silvio Santos é o dono do Spotify. O Silvio Santos é o dono do Spotify também, né? É... Cara, então, na real, foi assim. Eu lembro um dia que eu tava no meu quarto e eu comecei a escrever essa... Tô brincando. A galera faz uns posts e me marca, tipo, um escrita, ah, porque ele vive e posso escrever no amanhã. E Victor Valente. E eu fico assim, mano, não é minha essa música. Mano, imagina. O maior fake news da história de começar a falar que ela é sua, mano. Qual? Não, o maior fake news da história de começar a falar que ela é sua. Ah, que escreveu mesmo? É o Bill e Gloria Gator, alguma coisa assim. Ah, que é inglês. É bem antiga, ela é inglês. Por isso que não dá nem pra inventar isso. É, ela é de 1960 e pouco. É bem antiga. É uma música muito boa. Então, como que foi? Quando eu tava lá ainda na igreja de Terrila, eu lembro que teve uma vez que era um culto de ceia e eu tava pensando numa música mais agitada. E eu falei, cara, eu pensei, vamos fazer Porque Ele Vive e a gente dá uma mexida. E a forma como a gente montou o arranjo dela lá na Terrila foi a forma como a gente gravou aqui. Que daí eu lembro que até no estúdio eu mostrei pro Arian, eu falei, aí o Arian montou lá a batera, o Conrado fez o solo, não sei o que lá. E a gente gravou. Só que essa música, ela realmente não era muito cantada, né? Até porque o andamento dela era um pouco diferente, né? Tipo assim, é... Porque Ele... Ela não era mais agitadinha, ela é mais lenta. Então, cantava... E eu, como eu cresci na Assembleia, tinha orquestra lá e sempre cantava as músicas da harpa. E aí cantava essa, Então Minha Alma Canta-te Senhor, Quão Grande És Tu. Várias músicas da harpa. Então eu cresci ouvindo muita música da harpa. E aí eu comecei a cantar essa música. Mas eu sempre gostei muito de mesclar músicas antigas com músicas novas, né? Tem até isso no livro... O livro Segredos da Adoração, se eu não me engano. Que ele fala sobre isso. É do... Como é que é o nome dele? Nossa, me deu um branco no nome dele. Gente... O único livro de adoração que eu conheço é aquele Como Dourar o Rei. Do Zé Kniss. Não, não é o Zé Kniss. É o... Mas esse é um livraço. Eu não lembro o nome dele agora. Coloca na tela aí o nome dele. Enfim... Por favor, produção, coloca aí. Vai, Luizinho. Aí... A gente sempre pede várias coisas aqui e o Luizinho não põe nada, você tá ligado? É, ele edita comendo um donut e se tomando Red Bull. Nossa! Olô! Vem se defender aqui, velho. Tô brincando, tô brincando, gente. Não, inclusive, quem ensinou o Luizinho a editar foi o Valente. Foi eu. É mesmo? Não, não foi. É verdade. Foi, eu saí, o Luizinho entrou. Entrou. Então você que ia editar o Hangout. Enfim. Aí, cara... É... Nossa, até perdi o fio da minha... Porque ele pegou... Não, aí você fez o arranjo e tal, mais editado. Isso, daí a gente gravou... Ah, do livro. Por quê? Nesse livro ele fala... Nesse livro. Ele fala navegando entre o velho e o novo. Tem um capítulo desse livro que fala sobre isso. Que é a importância da gente trazer músicas antigas e músicas novas. Porque às vezes... O que acontece? Os jovens às vezes ficam traumatizados. Né? Os jovens. Como se eu fosse o velhão. Mas às vezes a galera fica traumatizada. Porque fez parte de igreja tradicional a vida inteira. E aí só cantava música antiga. Daí ele começa... Ele entra numa outra igreja e ele só quer cantar as músicas novas. As músicas que foram lançadas um, dois, três anos atrás. E aí ele menospreza tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Davi Silva. Antônio Cirilo. Judson. David Killa. Né? Toda essa galera. Ele fala assim... Não, isso aí é muito ruim. Não sei o que lá. Isso aqui que é bom. Né? E aí tem o outro lado da moeda também. Que é a galera que tipo assim... Ah, essas músicas novas aí não prestam. É tudo ruim. Não tem nada a ver. Bom mesmo. Era a minha época lá com Antônio Cirilo. Né? Então... Eu sempre gostei muito de mesclar isso. Porque quando a gente fala sobre igreja... A gente tá falando sobre diferentes pessoas. A gente tá falando de... Desde uma criança até uma pessoa mais idosa. Então... Se eu fico num lugar onde eu só fico cantando músicas novas... Às vezes eu não vou conseguir conectar com aquela pessoa, né? Tem muitas pessoas que vêm às vezes falar comigo no fim do culto. Nossa... Gosto muito quando você cantou aquela música. Eu me lembrei daquele tempo que eu aceitei a Jesus. E isso é legal. Porque leva a pessoa pra um lugar diferente. Né? Isso é bom. Então... Eu sempre tive esse costume. Daí eu coloquei essa música no set list. Quando eu vim pro... Quando eu entrei no Dunum Sounds. Aí eu fui sugerir essa música pra gente começar a cantar. Só que eu tava meio com vergonha. Assim que eu falei... Cara... Ah... Os caras vão achar meio tosco, né? Porque ele vive a música da Arpa. Aí eu falei... Ah, gente. Tem uma música aí que eu canto. Porque ele vive. É mais ou menos assim e tal. Daí eles gostaram. E aí a gente começou a cantar nas agendas. E aí nisso a gente gravou no... Conferência. Conferência do Unamis. E essa gravação, cara, foi o maior perrengue, né? Porque... Não teve microfone de ambiência. Não. A gente gravou a ambiência depois no Vox. É, e você tem que refazer o sexo. Aquele grito nas estações... É... Que ele grita... É... Eu não lembro o que ele grita. É o André Gonçalves. Eu sei. É, eu falei que ia falar isso. É, não. Não, mas essa gravação da conferência foi muito especial, né? Foi, mano. Foi um marco. Foi em Volso Meus Olhos. Aí depois... Porque ele vive... Estações, que é uma música que a gente vai... Estações. Não sei se... Ah, já vai ter acontecido. Ah, mas não sei se você pode falar. Vai regravar? Você vai regravar? O que você não tá sabendo? Ele só fala da possibilidade. Vai regravar as estações. Enfim, só se preparem aí que é uma música muito boa. Que inclusive eu e o Valente gravamos um clipe de estações, você lembra? Vocês avisam aí. De você correndo no terrilo? É verdade, velho. É um clipe. É a versão original. A versão original. É o Valente correndo no terrilo. Não, mas é um clipe zoeiro. É um clipe zoeiro. Ah tá, não tem no YouTube. Não tem, mas é secreto. Tem que pesquisar aí. Intervalente nas estações. Muito bom. Vamos chegar agora pra essa parte final aqui da nossa conversa. que é hoje, obviamente, Valente, o cara é muito novo, mas rolou meio que uma transição da maneira de liderar a adoração ultimamente. Então você tava ali mais conectado com o Dona Miss Música, ainda tá, obviamente, mas na igreja local agora com o Alto Monte. E hoje você é o líder do Alto Monte aqui em São Paulo, né? A Zoe, que também é a líder, a fundadora, tá lá em Portugal agora. Mas você tá cuidando tudo aqui e você tá nesse papel de pastor de adoração. Que já não é nem o cara que é ministro, nem o líder, mas tá de alguma forma ali pastoreando, pensando tudo. Como é que foi pra você essa transição menos itinerante, mais igreja local? Eu acho que até é uma pergunta que muitas pessoas faziam. Ah, mas então o Valente saiu do Dunamis? Porque daí foi uma transição que ele fez do Dunamis e para a Zion, entendeu? Então a gente continua família, né? Porque a gente é tudo família ali. O escritório é um na frente do outro. Exatamente. Mas no mesmo lugar, só muda uma porta. Mas eu acho que aí foi essa transição que você fez, saindo do Dunamis e falando não, agora eu vou estar na Zion até pra chegar nesse cargo que você tava. Sim, essa transição, eu não imaginei que seria tão difícil pra mim. Sério? É, porque embora a gente continue junto, tá tudo no meu escritório, mexeu comigo porque, pô, eu cheguei em São Paulo pra fazer parte do Dunamis, né? Não que a Zion não seja uma benção na minha vida, eu amo a Zion, é um presente de Deus. Mas na época eu vim por conta do Dunamis, né? Não pela Zion em si. E quando eu cheguei, pô, eu cheguei com 18 anos de idade. Muito novo. Então eu cresci ali nesse ambiente e tal. E aí quando chegou esse momento de transicionar, onde a liderança sentiu de Deus, né? E também me convidaram pra orar nesse processo, pra entender se era mesmo de Deus isso. Essa transição do Dunamis Music pro Alto Monte, que é o Ministério de Louvor da Zion. Eu comecei a orar por isso e isso começou a mexer comigo. E eu achei que seria de boa. Só que começou a mexer comigo, porque eu falei assim, caramba, tá encerrando um ciclo. Embora a gente continue junto, a gente tá ali. Mas agora eu não vou mais estar viajando com a galera. Então, tipo assim, eu não viajo mais com a Rafa, com os meninos da banda. Eu não tô, assim, nesses momentos, assim, eles vão gravar. Quer dizer, agora eu acho que já gravou, né? Já gravaram, sei que eles tiveram vários ensaios, eu não tive presente. E isso pra mim foi um pouco difícil, porque eu falei assim, caraca, agora minha vida não é mais isso. É, o teu último projeto foi o primeiro amor. Foi o primeiro amor, exatamente. Você roubou com chave de ouro. Foi o último projeto. E aí, mexeu comigo também no sentido de, tipo assim, caraca, eu tô ficando velho. É engraçado, né? Mas eu falei assim, caramba, eu não sou mais um moleque de 18 anos que chegou aqui. Eu tô ficando mais velho, tipo, talvez eu não comunique mais tanto com o jovem e tudo mais, né? É, nunca comunicou, né? Obrigado pelo incentivo. Tem sempre uma alma mais velha. O cara tá no lugar mais certo agora. Tem uma alma mais velha, assim, enfim. Então, isso mexeu um pouco comigo, mas eu fui entendendo que era um processo de Deus na minha vida. E aí, eu transicionei, né? Isso faz dois anos. E aí, eu comecei a trabalhar no Alto Monte, no escritório do Alto Monte. E comecei a auxiliar a Zoe com o Alto Monte. Comecei a auxiliar ela ali, fui aprendendo muita coisa. E nisso, depois de um ano, a pastora Zoe, ela sentiu de Deus de ir pra Portugal, pra Zion, Lisboa. E aí, nisso, o pastor Teófilo me chamou e falou, cara, eu quero que você lidere o Alto Monte. O que você acha? E eu falei, caramba, assim do nada. Tipo assim, o último dia de trabalho do escritório. Foi tipo 23 de dezembro que ele me chamou. Do ano passado? Do ano passado. Nossa, então você já sabia dessa mudança há muito tempo. Sabia. Você ficou escondendo isso, velho. Não, eu não fiquei escondendo de ninguém. É que eu só fui... Foi quando? Que ela foi em junho? Ela foi... Ela foi... Faz dois meses que ela foi embora. Mas ela também só contou mais ou menos em março desse ano. Ah, foi, foi. Sim, eu já sabia. Enfim. E aí, só que... Claro, ele me contou antes pra eu ir me preparando, orando por isso e tudo mais. E isso foi, assim, foi uma surpresa, uma honra. E, cara, o que eu mais tenho aprendido nessa temporada e que eu mais tenho entendido que você falou sobre essa questão de pastorear é que uma coisa é você ser um líder de adoração. Você tem um papel de levar as pessoas pra um lugar. Você tem um papel de... Você tem a função de liderar bem a adoração. De ser uma coisa boa musicalmente, tecnicamente, espiritualmente. Só que você começa a ver que isso não importa muito pras pessoas. No sentido das pessoas que estão debaixo de você. Porque o que elas querem, elas querem estar junto com você. Elas querem aprender. Elas querem ser cuidadas. Elas querem desabafar. Elas querem, é... Às vezes, só andar junto com você. Às vezes, só tomar um café com você. E isso foi mexendo no pouco a minha cabeça. Porque eu falei, caramba. É claro que a gente tem que ser um bom líder de adoração. Tem que liderar, por exemplo. Mas eu comecei a entender que isso daí era só uma pequena parte do todo que eu deveria fazer. E eu tô entendendo isso agora. Que, cara, é estar junto. É vida na vida da pessoa. E liderar, às vezes, é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Hoje é a parte mais fácil. É vida na vida, né? O pastor Tava até falou, esses tempos atrás. Ministério não é o que a gente fica vendo aí. Da galera pregando. E vai, e viaja, e ministra, louvor. Cara, ministério é você estar ali resolvendo o BO. É você estar ali conversando quando a pessoa tá passando por uma dificuldade. É você ficar resolvendo questão de escala. É você entender, né? Que, pô, a gente tá com poucos músicos jovens. O que a gente precisa fazer pra aumentar a quantidade de músicos jovens? Por que não tem adolescente no Ministério de Louvor? O que a gente precisa fazer pra incentivar a música? Legal. Então, você começa, você sai de um lugar, tipo assim, cara, é aqui, eu vou liderar a adoração nesse culto e acabou a minha função, pra um lugar, tipo assim, cara, o que que tá acontecendo no âmbito geral? E se preocupar com a adoração da igreja, né? A cultura de adoração, como que as pessoas estão... Como é que tá a igreja? Exatamente. A igreja tá adorando, não tá? Exatamente. Vamos aumentar o tempo de adoração. Estão brigando aqui. Não, não, mas agora sem zoar mesmo. Ele quer 15 minutos, ele quer 50. Não, mas agora sem zoar, é justamente isso. É, tipo, você enxergar, você é responsável com a cultura de adoração da igreja. Exatamente, é, pra vocês entenderem, o namorato, ele cuida do cronograma dos cultos da Zion. E eu tava brigando com ele, porque ele tava colocando 40 minutos de louvor. Eu falei, cara, coloca 50 minutos. Ele falou, mas 50 minutos é muito tempo. Eu falei, não é. É bom, porque estica as pessoas. Cada um puxando do seu lado. Exatamente. Porque se ele ganha 10 minutos de adoração, eu perco 10 minutos do resto da... Ficou o quê, 45? O que vocês decidiram? Não, ficou 40. 40 por enquanto. Mas enfim, é... Mas é justamente isso, é você começar a ter esse olhar, cara. O que a gente precisa fazer? Porque se a gente começa a entrar num lugar, vou até aproveitar pra te convencer aqui, namorado. Obrigado. Porque se a gente começa... Você usou o momento ao vivo do programa. É, vou aproveitar. Não vai ter como te negar aqui, né, velho? Vai, vai. Pensa comigo. A gente tem os dois lados da moeda. O louvor curto e o louvor longo. O louvor curto, ele tem o seu lado bom. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vêm reclamar, ah, na minha igreja, o pastor só dá 20 minutos de louvor e adoração. O que que eu faço? Como que eu convenço ele a dar mais tempo? Boa, fala isso pra galera. Porque às vezes vai ter um lugar que não vai mudar. Vai ter que ser 20 minutos. Ah, é 20 minutos. A cultura da gente. E a galera faz essa pergunta no Fornalha or Ship School. Sim, é. E a resposta que a gente sempre dá pra essas pessoas é o quê? Cara, mas por que que não tá virando em 20 minutos? Entendeu? Porque assim, porque muitas vezes a gente fica botando a culpa no tempo. Ah, é muito pouco tempo pra galera entrar em adoração. Será que é muito pouco tempo ou muito pouca unção? Entendeu? Porque quem tem unção, cara, o cara pega no microfone, ele vai dar um boa noite, e a presença de Deus vai vir. Porque ele tem intimidade, ele carrega a presença de Deus. Entendeu? Tipo velhinha. Tipo velhinha, né? Do nada. Na manhã ele lança umas do nada. É, meu, do nada, sério. Eu tô no lugar. E eu entro na dele, é tipo velhinha. Enfim. Eu tipo assim, tô olhando pra você, daí ele fala. Aí você fala, tipo, ele entendeu? Que eu perdi, gente? Desculpa. Enfim. Uns são, outros não são. Exatamente. Então assim, as pessoas elas confundem. Fala assim, ah, mas aí é muito pouco tempo pra fazer o negócio virar. É muito pouco tempo pra presença de Deus. E Deus, ele não tá limitado ao tempo. Entende? Só que daí tem o outro lado da moeda. O tempo longo de adoração. Porque o tempo longo de adoração, por outro lado, você treina o povo. Porque muitas das vezes a gente vai ministrar em algumas igrejas, né? E a gente chega lá e a gente faz, sei lá, 40 minutos de louvor e adoração. E as pessoas estão acostumadas a 20 minutos. Quando dá 25, as pessoas já começam a sentar. Já começam a desconectar. Por quê? Porque ela não está acostumada. Tanto o corpo dela, físico, não tá acostumada a ficar de pele tanto tempo, levantar os braços, cantar. Quanto o espírito dela não tá preparado pra entrar nesse lugar de adoração. Entende? Então, o tempo longo também estica o povo. Estica o líder de adoração. Porque também, às vezes, a gente coloca, ah, faz aí 30 minutos de louvor e adoração. Ah, vou fazer quatro músicas. Beleza, dá 30 minutos. Agora, se eu boto, faz 50 minutos, mas continua fazendo quatro músicas. E aí tem que fluir, né? É. Aí, cara, você vai fazer quatro músicas em 30 minutos, você tem 20 minutos de gap ali. O que você vai fazer nesses 20 minutos? É nesse lugar que o líder de adoração é esticado. Eu faço muito isso com a galera do Vox. Eu falo assim, cara, lá é 45 minutos de louvor. 45 minutos de louvor, coloca quatro músicas no set. E o resto vocês vão ter que fluir ali. Por quê? Porque isso vai esticando as pessoas. Ou o cara só pega a música longa. Aí a pessoa chega ali num lugar onde ela se vê desamparada de letra de música. Ela se vê com centenas de pessoas olhando pra cara dela, esperando que ela faça alguma coisa. É, que a pressão é diferente. Que a pressão é diferente. E aí, o que você vai fazer? É o lugar de dependência total. É o lugar de dependência em Deus. E o povo também, né? Porque, tipo, às vezes eu sinto que não necessariamente eu tô cantando aquela música que eu tô adorando a Deus. Às vezes eu só tô seguindo aqui a música, a letra que tá na minha memória. Cantei, 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 cantei e acabou. Então, eu concordo. Você tira as pessoas desse lugar confortável, desse lugar automático. Por exemplo, muitas vezes na Zion, o culto acaba, a pregação acaba e a gente continua fluindo no novo adoração. E a gente, tipo, às vezes deixa a luz acesa. Porque é assim, cara, o que você vai fazer? Você vai embora pra sua casa ou você vai ficar aqui nesse ambiente de adoração? Entendeu? E as pessoas ficam. Elas ficam ali. E nisso, elas estão sendo, elas estão amadurecendo em adoração. Entendeu? Elas vão aprendendo. E isso é o que vai criando cultura na igreja. Porque às vezes a gente fala, ah, na minha igreja não tem cultura de adoração. Mas se o Ministério de Louvor não tem essa cultura antes, ele nunca vai conseguir gerar essa cultura na igreja. Porque o líder de adoração não sabe fluir no profético. O líder de adoração não sabe, e a banda também não. O líder de adoração, a banda não sabe seguir o mover do Espírito Santo. Vai chegar ali na hora da adoração, o que ele vai fazer? Ele vai cantar a música começo, meio e fim, acabou. Entendeu? É errado, não é? O que seria fluir no profético na adoração? Fluir no profético na adoração. O que é o profético? O profético é trazer a mente e o coração de Deus pra aquele momento. Então muitas vezes a gente quer mistificar o profético, né? Ah, a gente fala assim, ah, agora o baterista vai profetizar na bateria. O que ele faz? Ele vai começar... Começar batendo sambores. Isso é errado? Não é. Isso tá certo. Só que não é a única forma de expressar o profético, né? A adoração profética. Então a adoração profética é nada mais, nada menos do que você fazer a coisa certa, no momento certo e da maneira certa. O que é fazer a coisa certa? O que o Espírito Santo tá te falando pra fazer? Talvez mudar de música. Talvez mudar de música. Talvez você estender aqui, repetir mais uma vez o refrão. Talvez você trazer algo que o Senhor tá te mostrando. Espontâneo. Um espontâneo. No momento certo, que também é uma coisa que as pessoas erram às vezes. A pessoa tá ali liderando a adoração, cantando, e aí de repente ela tem uma visão de correntes sendo quebradas. E ela tá cantando ali, tipo, é... Volto os meus olhos pra tua presença. Aí ela vê aquela corrente sendo quebrada. Ela tem uma visão daquilo. E aí ela tá no meio do refrão e ela fala, as correntes estão sendo quebradas. Tipo assim, tem nada a ver. Espera, entendeu? Legal, muito bom. Entendeu? Saiba o momento certo, porque às vezes a gente faz a coisa certa na hora errada. E isso também atrapalha. E fazer da maneira certa. Então, tipo assim, eu vou chegar e falar. Eu tive uma visão de correntes quebrando. Então, é isso. Não, é a maneira certa. É isso. Quebra essa corrente. Eu sinto que nessa noite o Senhor tá trazendo libertação. Ah, legal. Entendeu? É falar da forma certa. É um treino também, eu acho. Tanto um treino quanto um lugar que você tem que aprender. Tipo, você vai estar aprendendo de outras pessoas. Mas também, quando você vai fazer, é muito ser guiado pelo Espírito Santo. Mas também é dar passo de fé, assim. É sair da zona de conforto. Porque é muito difícil, às vezes, você fazer uma coisa que Deus vai te mandando por medo. É, mas é igual entregar uma palavra. E aí, porque você fala, ah, não sei. É. Mas aí, tipo, às vezes vai ser ruim mesmo, gente. Mas pelo menos você falou o que Deus estava falando. Exatamente, exatamente. Tipo, você... Eu falo, cara, é melhor errar em excesso do que errar em falta. Porque no excesso, é só você ir podando o que precisa ser podado. Agora, se fica sempre em falta, você nunca sabe como você pode ajudar a pessoa. Então, eu sempre falo pra galera que tá liderando a oração. Tá começando agora, né? Eu falo assim, cara, faz. Você sentiu uma coisa? Faz. Não se preocupa com nada. Só faz. Vamos ver. Vamos entender. Porque até nisso, a pessoa vai entendendo se aquilo realmente era Deus ou não. Você vai aprendendo a discernir a voz de Deus. Você vai aprendendo a discernir o mover do Espírito. Porque se você nunca faz, você nunca vai saber. É igual a palavra de conhecimento. Se você nunca entrega uma palavra de conhecimento, você nunca vai saber se aquilo que tá caindo no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, no seu espírito, aquilo é de Deus ou não. Porque você nunca fala. Então, assim, é muita coisa que envolve. Às vezes é medo, insegurança. São várias coisas que podem fazer a pessoa travar ali na hora. Mas eu sempre incentivo a pessoa a fazer aquilo. Vou lançar uma polêmica aqui. Mas, Valente, não é polêmica, não. Mas eu queria ouvir de você até pra você explicar a diferença e a necessidade de adoração e louvor. Qual a diferença? Porque tem muita gente que não sabe de fato. porque criou até essa história de worship, né? O povo só fala assim. Que achou que é um tipo de música. Mas não, é a intenção da música. Se ela é de adoração, o dia é de louvor. É, explica o que é worship mesmo. Porque acho que muita gente só fala, mas nem sabe o que é. Vocês dois, explica aqui. Você diz a palavra worship? Não, não. O que significa adoração. Ah, tá. Worship. Porque eles vão falar, ah, é adoração, worship. É muito worship isso aqui. Ah, essa música é worship. Porque ele vive a worship. Então, as músicas... Porque não, porque ela existe a... Não, mas ele vive a dor. Não, ele tá... O worship, cara, adoração, são as músicas mais lentas. Tô brincando. É o que a galera pensa, geralmente. É, é o que eles acham. Música de adoração é a música mais lenta. Louvor é a músicas mais agitadas. Não. Músicas de louvor são músicas que falam daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus faz. Dos atos do Senhor, né? E músicas de adoração é quando a gente canta sobre quem ele é. Nossa, acabou o podcast, obrigado aí, galera. Assim, resumidamente. Muito bom. Bem resumido, né? O que ele faz, o que ele é. Exatamente. Então, muitas das vezes... Adorar as obras e dizer quem ele é. Caramba, mano, que lindo. Desculpa. Enfim. Então, é basicamente isso. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas chegam nesse lugar de adoração, né? Nesse lugar de intimidade ali com o Senhor. E elas não sabem o que fazer. Né? Ela começa a... Tipo assim, às vezes Deus já tá ali naquele lugar e ela começa a cantar. Santo, Espírito, bem-vindo aqui. Mas a inscrição já tá ali, né? Exato. Ou, às vezes, a pessoa, ela começa a entrar num lugar de louvor. Quando, na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer é ficar ali, quieto. Só recebendo da presença de Deus, sabe? Né? A palavra fala. Aquietar-vos e sabês que eu sou o Deus. Então, assim, às vezes, o momento de adoração é esse lugar onde você vai estar ali. Diante do Senhor. E você vai estar aquietando a sua alma. Você vai estar recebendo os nutrientes. Salmos 1 fala também, né? Aquele que medita nas minhas leis, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Que no tempo certo dá os frutos, que as folhas não murcham. E, às vezes, é esse lugar. Ou, às vezes, também esse lugar de adoração é um lugar onde a gente só vai falar o que a gente sente pelo Senhor, né? Às vezes, a gente tem dificuldade de falar. Às vezes, eu falo assim para as pessoas, né? Agora, começa a falar o que você sente pelo Senhor. As pessoas começam a falar santo, digno... Ou não fala nada. Ou não fala nada, né? É que isso demonstra, talvez, a falta de intimidade, né? Exatamente. Mas é muito legal essa definição simples de adoração, quem Deus é e louvor, aquilo que ele fez. Porque, justamente, você já quebra totalmente a estética. Então, você pode ter uma estética totalmente para cima, mas que está dizendo quem Deus é. Isso não é louvor. E, do mesmo jeito, você pode ter uma estética mais para baixo. É, nós temos... A gente chama, a gente classifica, assim, músicas de adoração alegre. É. Mas o negócio do worship que eu falei, tem um estilo... Ah, tá. É isso, entendeu? Explica aí. Você diz do estilo do musical. É, é porque, assim... A galera começou a associar muito o worship com o estilo musical. Eu acho que, talvez, por ficar vendo os vídeos da Beth, e daí coloca lá, worship moment, né? O worship set. E aí, pega aquilo lá e fala assim, ah, isso aqui é o worship, né? É porque criaram. Antes existia música gospel. É. Aí, sei lá, no Spotify tem lá, gospel. Aí, se já não tem. Daí, vai ter uma outra categoria. Worship. Entendeu? É, exatamente. Mas, assim, na verdade, esse estilo musical que a galera chama de worship, ele nada mais é que um pop rock. Quem meio que criou isso foi o U2. Foi o Coldplay. É, U2. Coldplay e U2 foram os dois ali. Aquela guitarra com delay e reverb. Mas, que dá pra fazer o humor e adoração. Exatamente, exatamente. É legal desmistificar isso. Porque, primeiro, a galera, às vezes, é até meio preconceituosa por não entender de fato. Então, acho que essa é a necessidade de se aprofundar. Mano, muito bom, mano. Muito bom. Nossa, é muito incrível, assim, saber mais ainda da tua história. Eu já conheço o Valente há muito tempo. Que é isso? Mas, tipo, entender mesmo que você foi chamado, separado, sabe? Desde novo, assim. Isso é muito legal. Tem muito tempo quando vem pessoas, assim, até próximas, umas pessoas que também a gente não são. E você vê a trajetória da pessoa e você fala, meu, tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus ali, muito, tipo… Então, muito especial, muito bom ter aqui. E última coisa que eu queria falar, Valente, que eu acho que também tá nessa tua fase nova, assim, desse que não é só liderar, mas tá pastoreando e tal, ensinar a trazer cultura, que é o Worship School. Que era, inicialmente, até um projeto do Durus. É bom você explica aqui. Claro. Era inicialmente um projeto. Essa aqui é a minha câmera? É aqui que eu vou fazer o meu pitch, tá bom. Bom, a gente tá falando bastante aqui sobre adoração, né? E às vezes a pessoa fica assim, tá bom, mas então você tá dizendo que eu não sei nada sobre adoração, então como que eu posso aprender, né? Então a gente não indica só o problema, a gente também traz a solução. E o Forneira Worship School, ele é justamente isso, ele é a escola de adoração, que anteriormente era do Dunamis, hoje é do Alto Monte, mas estamos todos juntos lá na escola. E o Forneira Worship School, ele tem como objetivo formar e capacitar pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor e Adoração. Porque a gente vê o cenário hoje nas igrejas, não generalizando, mas em muitas igrejas, como eu falei aqui no começo, as pessoas às vezes não sabem, né? Uma coisa básica como essa, a diferença entre louvor e adoração, né? Ah, é a mesma coisa, louvor é mais agitado, adoração é mais... Ou não sabe o que é adoração profética, que a gente falou aqui também. Diversas coisas, montar set list, exatamente. A gente tem que falar disso aqui rapidinho, mano, é muito bom. O set list, né? Muitas vezes a gente acha que assim, ah não, é só começar com duas músicas agitadas, depois uma lenta, e aí depois colocar uma que todo mundo conhece, e não, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e a gente precisa entender isso. Porque quando eu começo a liderar a adoração de um lugar de entendimento, e todo o meu time tá alinhado com isso, é claro que isso vai refletir, no momento de louvor e adoração, no culto. Porque as pessoas, elas vão ser mais intencionais, nas direções, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, ah, agora levante seus braços. Mas levanta o braço por quê? Porque você quer que as pessoas fiquem com o braço levantado ali pra dar um gás, pra alegrar as pessoas? Não. Porque o nosso corpo, ele também está adorando a Deus. E quando eu levanto meu braço, nada. É, quando eu levanto meus braços, quando eu me ajoelho, né? A gente pega as palavras que eram usadas na Bíblia pra falar sobre adoração, todas elas remetem a atitudes corporais. Sim. Então, por exemplo, uma das palavras, proscuneo, que é você se prostrar com o rosto no pó. Isso era uma das palavras que eles usavam pra se referir à adoração no Novo Testamento. Só que é uma atitude corpórea. E aí, em português, fica tudo em adoração. Exatamente. No grego, é isso. Exatamente. Mas é uma atitude com o corpo. Então, quando eu tô falando pra pessoa levantar os braços, aquilo ali é uma atitude dela de entrega ao Senhor. Quando eu tô falando pra pessoa se ajoelhar, quando a gente pede, ah, se você tá sentado, fica de pé, não é porque a gente é chato, né? Eu quero que você engaje com o meu louco. É, fica de pé aí e vai. Não, é porque aquilo diz muito sobre a sua postura diante de Deus. Entendeu? Ah, mas no meu quarto eu adoro sentar. Tudo bem, no seu quarto. É a sua adoração individual. Isso é uma outra coisa. Mas a adoração corporativa, a gente tá ali junto com o propósito. Entende? E o nosso... É. Ou, por exemplo, aquela clássica, ah, eu não... Começa agora a aclamar por mais de Deus. A pessoa não abre a boca. Ah, não, mas na minha mente eu tô orando. Mas tem que falar. Mas se na sua mente você tá orando, então deixa transbordar pra sua boca. É, gente. Que custa. Ajuda o líder de adoração. É, pelo amor de Deus. Meu, faz a força aí. É. Então, assim, as pessoas não têm. E quanto menos a equipe de adoração tiver esse entendimento, menos ainda a igreja vai ter. Por isso que o Fornallership School ele tem esse objetivo de ajudar os líderes de adoração, os ministros do Ministério do Louvor e Adoração pra eles realmente chegarem na igreja deles e eles conseguirem construir uma cultura de adoração. Ah, vai chegar lá e vai transformar numa Zion, num Dunamis? Não. A nossa intenção não é essa. Não é... Tanto que uma da... Essa aqui eu vou dar um spoiler, mas a última aula se chama Retorno Saudável, que é só as instruções pros alunos eles voltarem pra igreja e não chegarem lá querendo... Ah, tá tudo errado isso aqui. Agora eu vou ensinar... Que é muito importante. Eu vou ensinar vocês como é que faz. Não, não é assim. A gente dá princípios. A gente não fala faz assim que vai dar certo. Não, a gente traz princípios baseados na palavra de Deus que vão ajudar a pessoa a realmente desenvolver um ministério de louvor, ela se desenvolver como líder de adoração ou como um músico, né? Então essa escola ela é muito completa. São sete dias lá na Dunamis Farm com vários convidados e são aulas, tá? Isso é importante frisar. Não são... Não são cultos. Ah, de manhã é aula e a noite é culto. Não, é aula. É aula amanhã, tarde e noite. Você vai ter aula. A gente tem um momento de louvor e adoração mas vai ter aula. Também tem ministração. Tem muita coisa e essa escola ela vai acontecer do dia sete a treze de janeiro do ano que vem. As vagas são limitadas por conta da nossa capacidade. E até qualidade da escola. E qualidade da escola. A forma como a gente faz, né? A gente faz com um discipulado bem próximo. Então cada pessoa vai ter um líder de grupo, né? Um líder pastoral que a gente chama. Que ele vai estar ali num grupo de mais ou menos dez pessoas. Ele vai estar podendo se abrir com essa pessoa. Tirar dúvidas. Dar os feedbacks e tudo mais. Processar tudo que está acontecendo na escola. Então, assim, é uma escola que a gente trabalha bastante desde o interior até a parte de fora. Da mesma forma como quando Deus ele vai instruir Moisés na construção do tabernáculo ele começa a primeira coisa depois que ele fala dos materiais a primeira coisa que Deus fala para Moisés como deveria ser construído é a Arca da Aliança que é a última parte do tabernáculo. E ele vai falando de dentro para fora da mesma forma que Deus faz conosco. Ele começa de dentro para fora. Então o Fornelli também tem esse princípio de tratar coisas desde dentro do nosso coração até as coisas para fora. Às vezes a pessoa chega lá eu quero... Então vai, me mostra aí como é que eu lidero a adoração o que eu tenho que fazer? E aí o cara está cheio de B.O. Só que calma é, exatamente. Vamos tratar primeiro as coisas que estão aí dentro porque não adianta a gente falar sobre liderar a adoração se antes eu não falar sobre a identidade do adorador. Entendeu? Então... Exatamente. Você tem um testemunho forte do Worship School, Rafa? Ah, todas as Worship School. Para mim... A Rafa sempre volta assim, eu já escutei umas dez vezes ela falando assim meu... Bizarro. Melhor escola. É. Não, sério, namorado. Essa foi a melhor escola. Bizarro. Falou sim, falou esse ano. Eu até te imitei igual aqui, velho. Não, sempre é muito maravilhoso, óbvio, porque... Acho que a minha parte favorita sempre é o Tabernáculos, né? A aula do Tabernáculos que a gente vê todo mundo tendo muitos encontros assim com Deus. E... Mas acho que todo ano o Fornalha mudou a minha vida. O primeiro que eu fiz aí depois é só tipo vendo as outras pessoas sendo transformadas. São muitos testemunhos assim dos alunos. Eu amo, gente, né? É bom demais. O que é o Tabernáculo? Vamos finalizar com isso. O que é o Tabernáculo? Porque ele tem a ver com... Era assim, meu último assunto aqui. Vai lá no Fornalha e você vai aprender aquela... Não, é. Mas tipo, só pra te explicar porque eu queria terminar realmente com os negócios de set list. Que acho que tem tudo a ver, né? Estão relacionados Tabernáculo e set list. É... O Tabernáculo de Moisés é... Eu acho que uma coisa que é importante de frisar é que ele foi instituído por Deus, né? Ele não foi instituído O Tabernáculo de Moisés é de Deus, né? Não, mas por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim Ah, mas o Tabernáculo de Moisés é lá do Velho Testamento. Mas não, foi Deus quem mandou Moisés construir. E a forma como deveria ser construído, cada detalhe, cada material é muito... É muito específico e intencional porque cada coisa ali no Tabernáculo ele era uma sombra daquilo que viria, né? Hoje a gente entende que o Tabernáculo ele representa Jesus. Tanto que ele mesmo fala eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que ele fala em João. Então o Tabernáculo ele é muito importante. Só que uma outra coisa também importante de frisar é que ele não é a nossa teologia, né? A teologia do Tabernáculo de Moisés pra montar set list. Não. É só um método que a gente usa pra auxiliar na montagem do set list. Ah, então eu sou obrigado se eu não monto o set list de acordo com o Tabernáculo de Moisés eu tô pecando. Não, você não está pecando fica tranquilo, tá bom? Eu já vi muitos set de adoração ungidos cheios da presença de Deus que não seguiram o Tabernáculo de Moisés e tá tudo bem. Mas é uma coisa que auxilia. Por quê? Porque o Tabernáculo de Moisés ele era um passo a passo entre aspas do que o sacerdote tinha que fazer até então ele poder entrar no Santo dos Santos e entrar ali na Arca da Aliança que representa a glória de Deus. E pra nós é muito útil por quê? Porque muitas das vezes a gente na verdade na maioria das vezes a gente não tá nesse lugar de Santo dos Santos, né? Por quê? Pô, às vezes as circunstâncias da vida o estresse a preocupação a irritação todas essas coisas o trânsito de São Paulo faz com que a gente se irrite a gente fique bravo a gente fala saia do espírito, né? O irmão tá na carne. E o Tabernáculo de Moisés ele ajuda a gente a voltar pra esse lugar de intimidade com o Senhor de Santo dos Santos, né? E aí dentro do Tabernáculo existem os passos a passo, né? O altar de sacrifício e cada um desses pontos eles representam uma coisa. E dentro disso a gente escolhe músicas que tenham a ver com aquilo. Então, por exemplo o altar de sacrifício é o lugar onde o sacerdote ele matava um animal ali e então ele representava todos os os pecados daquele povo e Deus lançava toda aquela ira dele sobre aquele animal, né? O que que o que que isso representa, né? É um exemplo de uma música. Por exemplo só terminar ele representa um lugar de sacrifício e um lugar de derramamento de sangue, né? Então, nesse lugar é o lugar onde a gente mata a nossa carne. é o lugar onde a gente coloca ali as nossas vontades nossos desejos é tudo aquilo que nos impede de focar na presença de Deus. Então, por exemplo vem reinar em mim faz o teu querer obedecerei a boa música pra começar a ser tilísta. É, como uma segunda ali, né? Porque antes tem o portão de entrada que lá em Salmo 100 fala Salmo 100 fala pra entrar pelos portões o Senhor com ações de graça, né? E então as primeiras músicas a gente sempre faz músicas mais de celebração, né? Músicas que falam sobre quem Deus é sobre o que ele fez enfim e aí depois essas músicas de clamor de sacrifício, né? Volto os meus olhos pra tua presença deixo tua glória ganha forma em mim por isso que é importante prestar atenção na letra não é só porque tá todo mundo cantando tem que entender é que eu até anotei aqui porque que eu acho fantástico isso porque, mano cara aí mostra um povo talvez não tenha cultura porque às vezes é muito fácil o cara falar assim ah, pra dar certo eu vou pegar uns 5 hits é 5 das músicas mais famosas vou cantar uma atrás da outra porque as pessoas vão engajar porque elas gostam e aí esteticamente pareceu que o louvor foi super forte que todo mundo adorou a Deus porque todo mundo levantou a mão e foi muito alto mas às vezes espiritualmente ninguém adorou acho que você tem que medir aí quantos celulares estavam pra cima quanto mais menos tava ungido muito bom, Rafa olha a crítica ninguém filma quando você tá muito dentro do negócio você não vai ficar com o seu celular lá normalmente a gente filma na primeira música só pra falar que a gente foi no curso depois de tipo 2 segundos mas porque sério é um momento tão você tá tão dentro ali eu acho que esse é o passo a passo do tabernáculo de você entrar e ir pro santo dos santos e ter um encontro com Deus onde você não tá pensando em celular não tá pensando em gravar talvez a gente tá pensando em se entregar ali e esse lance das músicas de ficar puxando eu acho que isso muito vem porque as pessoas eles querem uma reação das pessoas então a gente acaba gerando um momento de louvor e adoração que é uma reação daquilo que tá acontecendo no palco então eu vou cantar as músicas que tão fazendo sucesso porque essas vão ser as que as pessoas vão cantar e eu entendo essa atitude da pessoa porque de querer engajamento das pessoas só que muitas vezes a gente ignora o outro lado que é o que será que é isso que o Espírito Santo tá mandando eu fazer entendeu porque a questão não é eu cantar uma música hypada ou não a questão é o Espírito Santo de Deus ele tá se movendo pra isso entendeu em Êxodo fala que existia uma nuvem que guiava o povo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite então o povo eles andavam de acordo com o que a nuvem andava e o que a gente quer fazer na hora da adoração né o livro de adoração ele quer andar e ser seguido pela nuvem né ser seguido pelo Espírito Santo ele fala assim ah Espírito Santo vem comigo tô indo pra cá ó hoje Espírito Santo o set list é esse esse, 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 esse aqui aí você vem comigo e vai dar bom e o Espírito Santo tá assim tá bom né então vai lá entendeu então a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo na montagem do set list na forma como a gente vai liderar a adoração porque senão realmente a gente começa a se frustrar porque bom se eu não tenho o Espírito Santo aqui comigo eu não tenho um são então pelo menos eu vou ter a galera cantando alto comigo é triste porque isso pra mim é muito doloroso porque as pessoas começam a entrar nesse lugar de frustração de tipo assim cara eu ministro nada acontece e isso também muito porque muitas das vezes né a pessoa ah essa pessoa canta bem vamos botar ela no ministério de louvor e a adoração mas cantar bem não tem nada a ver com liderar a adoração porque pra liderar a adoração você tem que ter chamado você tem que ter um são o que que é um são né é uma porção específica do Espírito Santo pra você cumprir o propósito que ele tá te confiando né então as vezes a pessoa canta bem entra pra unidade de louvor daí ela começa a ministrar ela começa a cantar nada acontece nada acontece nada acontece a pessoa chega num lugar e fala assim cara quer saber quando eu canto as músicas que todo mundo conhece é muito bom e aí começa a confundir hype energia galera cantando alto alegria com o presente de Deus entendeu né lá quando Deus chega e fala pra Moisés ele fala assim olha fala a rocha e aí vai sair a água dela e aí ele chega e ele bate na rocha e aí a água sai tudo bem a água saiu mas ele não entra na terra prometida por causa disso o que isso quer dizer pra gente muitas das vezes Deus tá falando fala pra rocha e a gente tá lá batendo o que é bater tô lá cantando as músicas todo mundo gosta tô fazendo é cosquinha no ouvido da galera com as minhas músicas aqui tá 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 cara beleza o negócio tá acontecendo aqui aparentemente tá tudo ótimo só que a verdade é que a gente não tá fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer e isso é muito preocupante é entendeu então por isso que é tão importante é mais do que eu fugir de fazer músicas do hype é eu correr pra fazer as músicas que o Espírito Santo quer que eu faça do Holy nossa exatamente que as vezes é do hype e a música que as pessoas não estão te pedindo tá sendo isso exato tem nenhum problema em tocar a música conhecida não tem problema algum mas tem que ser movida e até essa questão do hype as vezes as pessoas falam assim ah eu fui lideradora mas a galera tava muito no hype ah muito de e cara é ótimo que as pessoas estão no hype que elas são animadas pra aquilo mas qual que é o seu agora aí que entra a sua liderança será que você eles não podem te liderar exato será que você tem liderança suficiente habilidade de liderança pra não ser tomado pelo povo mas sim levar o povo no lugar que eles tem que ser levado porque o que acontece também muitas vezes é o que o povo engole o líder de adoração ele começa a cantar ali de repente ele perde o controle aí o povo começa a fazer o que quer e aí eles começam a puxar uma música começam a puxar outra eles começam a bater palma cantar em línguas e o líder de adoração tá tipo sendo esmagado por quê? porque ele não soube liderar o povo é isso então a questão o desafio é sempre levar as pessoas pro lugar onde elas tem que ser levadas independente se elas estão no hype independente se elas estão apáticas não importa e é um processinho é um processo eu vou terminar então Valente com a minha nova aula do worship school que eu vou te falar agora você vai ficar em choque fala pra mim tem que chamar o namorado não, mas eu concordo 100% e eu lembro que eu vi isso na prática no primeiro Mega Crew era o nosso primeiro retiro de adolescentes lá do Dunamis e assim a gente tava há dois anos e meio só online então foi tinha acabado a pandemia então era o primeiro acampamento que todo mundo que você conhecia aquela comunidade de 500 adolescentes ia tá junto chega no dia pensa 500 adolescentes lá na farm fritando tipo meu Deus não acredito que eu tava aqui que demais e aconteceu exatamente isso o povo liderou a banda era uma banda também tava ali começando tava aprendendo e padrão não é normal então o povo liderou a banda e realmente não foi ruim deu pra ver que não tinha a presença de Deus assim como a gente gostaria claro Deus apareceu foi muito bom não foi bom é, não foi bom isso não foi não foi exatamente da maneira que a gente sempre quer sabe mas nesse quesito principalmente deu pra ver que a foi bom mas não tinha a presença de Deus isso não tinha o óleo escorrendo e aí eu lembro que acabou eu juntei a equipe assim todo mundo tanto louvor tanto a equipe e eu vei mano, veio na minha cabeça uma parada que até hoje eu relembro os caras que é o seguinte é igual uma coca cola se você abre a coca e vira de uma vez no copo sobe aquela espuma até lá em cima e você fala nossa, como encheu rápido o meu copo você vai tomar? é só gás ficou um dedinho de coca e só gás como é que você faz pra você encher a coca? você tem que colocar de pouquinho em pouquinho devagarinho você vai preenchendo você vai preenchendo vai preenchendo que aí não perde o gás e você tem toda a coca então eu acho que é a mesma coisa na hora de fazer a adoração por isso que tem a ver com liderar é esse processo passo a passo e tudo mais e tal eu uso esse exemplo sabe que eu tenho um exemplo pra isso também com comida também? que é o que? ah não, então você não quer me chamar por chips não, a coca é ótima agora vou fazer uma com a comida fez a bebida vou fazer com a comida é aquele momento onde a pessoa ela chega ela coloca ali sabe que você vai fazer legumes salteados você coloca os legumes ali e você começa a mexer e você vai mexendo você vai cozinhando o povo entendeu? você tem que ir não cozinhando o povo no sentido ruim enrolando eles não enrolando eles mas você tem que ir sabendo conduzir e saber o momento certo das coisas o momento certo de virar o momento certo de deixar parar entendeu? porque as vezes a pessoa também ela fica ali o tempo todo falando, 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 falando falando, falando, né? é o tempo todo e aí quando vai ver o legume ficou cru ou ficou duro entendeu? porque não cozinhou ou queimou demais entendeu? porque não cozinhou direito então assim é importante a gente saber conduzir o povo e não ser levado por eles é muito importante muito bom muito bom com todos esses exemplos de Coca-Cola legumes pra vocês esteja no Urge School a gente insta esteja dia 7 a 14 dia 7 a 13 de janeiro na Dunamis Farm na Dunamis Farm você não pode não tem desculpa vai estar de férias é vai ser topo você é líder de adoração você é pastor ou líder de jovens que tá assistindo a gente aí manda também seus líderes de adoração e não é só líderes de adoração baterista guitarrista é todo mundo que faz parte do louvor exatamente é aberto pra todo mundo faz parte do ministério de louvor pra pastores isso é muito importante porque quanto mais gente mais eles vão entender tem muitas pessoas que participam cara que toca flauta no louvor vai já foi gente que ano passado foi um ano passado esse ano foi um cara que toca saxofone tocava muito bem é isso pessoal Valente você pode terminar orando por nós declarando aquilo que tá no seu coração em relação a isso ou outra coisa também essa aqui é a tua câmera libera aí sobre o pessoal por favor bom primeiro só quero agradecer mais uma vez pelo convite e obrigado você que acompanhou até aqui Deus eu quero te agradecer pai por tudo que o senhor tem feito na nossa nação através do ministério de louvor e adoração obrigado senhor porque o senhor tem levantado tantos homens e mulheres de Deus tanto tantas pessoas comprometidas com a tua obra e que realmente querem levar o povo a tua igreja nesse lugar de mais profunda intimidade senhor eu oro para que o senhor continue trazendo os recursos necessários a capacitação necessária para cada um pai em nome de Jesus para que eles possam exercer aquilo que o senhor tem confiado nas mãos de cada um com excelência com unção em nome de Jesus eu oro também pai para que o senhor abençoe cada um que está assistindo esse podcast que o senhor realmente envia os teus anjos ministradores na casa de cada um agora e que eles sejam ministrados pelo senhor pai em nome de Jesus amém amém muito obrigado viu muito obrigado valente você é um fofo venha mais vezes venha mais vezes está aqui pertinho é isso aí pessoal espero que você tenha gostado esteja lá no Fornalha Worship School na conferência Dunamis conferência Dunamis é isso é siga o valente nas redes sociais para você aprender mais de adoração qual que é tamo junto victor valente underline music ae victor valente é music é o dono da música é isso valeu galera Deus abençoe você até próximo hangout tchau tchau tchau